Sejam todos muito bem-vindos. Inicia-se neste momento o evento Diálogos sobre a Formação de Precedentes Qualificados, promovido pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse evento tem por objetivo fomentar a discussão e a reflexão em uma perspectiva processual prática sobre questões que circundam a dinâmica das afetações de recursos e admissão de incidentes, a partir da melhor utilização das ferramentas e das normas existentes para gestão e formação dos precedentes qualificados. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo pela plataforma digital Zoom e que se encontra no chat dessa transmissão o link para registro de presença no evento para efeitos de certificação e para seu pronunciamento de abertura com a palavra neste momento o senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um momento muito feliz para o presidente do Superior Tribunal de Justiça participar de um evento onde se trata de aperfeiçoamento e de diálogo com todos os servidores através dos senhores ministros e ministras sobre formação de precedentes qualificados que irá trazer evidentemente com este encontro mais excelência ao nosso tribunal através dos nossos órgãos técnicos e jurídicos em favor de uma jurisdição cada vez mais efetiva e qualificada. Quero aqui saudar o presidente da comissão gestora de precedentes e de ações coletiva COGEPAC, nosso querido ministro Paulo de Taço São Severino. Também os senhores ministros integrantes da COGEPAC, os ministros, a Suzete Magalhães, Moura Ribeiro, Rogério Schiette, que participam ativamente para a qualidade do nosso pessoal em prol de uma jurisdição cada vez mais qualificada. Também quero saudar os ministros Joel Facionic, ministro Anansi, ministro Sérgio Cuquina, ministro Reinaldo Soares de Afonseca, que sempre se fazem presentes em eventos, mas sobretudo no treinamento, no diálogo, no aperfeiçoamento com relação aos órgãos técnicos do Tribunal da Cidadania. Quero também saudar o juiz instrutor do gabinete do ministro Paulo de Taço São Severino, que tem uma participação ativa nesta qualificação, o juiz Renato Castro Teixeira Martins. Quero em especial saudar a minha sempre querida assessora-chefe do núcleo de gerenciamento de precedentes, a doutora Maria Lúcia Paternosto Rodrigues, que com muita determinação, com muita competência, com muita eficiência, vem chefiando o núcleo de gerenciamento de precedentes e da nossa gestão. Senhoras magistradas, magistrados, servidores, servidoras, colaboradores, amigos e amigas do Tribunal da Cidadania. Serei breve em minhas palavras, mas sempre Esquieti, Joel, São Severino, Moura Ribeiro e meus queridos amigos. O momento é um momento de tensão que nós vivemos em razão dessas viroses que o mundo está enfrentando, chamada de pandemia da Covid-19. Agora já com outras denominações chegando, agora se falando que temos mais novas variantes. Mas não perdemos a fé no trabalho, não perdemos a crença na qualificação da magistratura e não perdemos também o nosso amor de exercer a nossa profissão com muita qualidade em favor da jurisdição, em favor da sociedade. Por isso que a magistratura não parou. A magistratura está respondendo, mesmo nesses momentos difíceis, a todos os questionamentos da sociedade. E exemplo vivo é o Tribunal da Cidadania, que no período da pandemia já julgou mais de um milhão e trezentos mil processos. Ou seja, com muita qualidade, com muita motivação, respondendo todas as provocações que foram levadas para a solução do Tribunal da Cidadania. Então, aproveito para parabenizar todos os ministros, ministros e a magistratura brasileira, que seja através do trabalho remoto, seja através da videoconferência, seja através das sessões virtuais, seja através de atendimento por outros instrumentos que nós chamamos instrumentos cibernéticos de otimização, nós não paramos. A magistratura está alerta, atenta e vigilante em favor da jurisdição, em favor da cidadania. Por isso que eu fico feliz quando eu vejo mais um evento mesmo de natureza interna, sobre formação de precedentes envolvendo servidores, assessores, juízes da casa. Em prol de quem? Em prol da jurisdição, em prol da própria população brasileira, para ter um poder judiciário cada vez mais qualificado, produtivo, com respostas rápidas, mas motivadas. Por isso que estamos sempre a estudar, a aprender, a dialogar, mas, sobretudo, de transmitir. Aprender e, ao mesmo tempo, ensinar. É o que é a nossa também escola, a Infam, o SEGE e todos e tantos outros centros de estudo da magistratura brasileira. Então, participo desta abertura, diálogo sobre formação de precedentes, organizado pelo STJ e pelos ministros que compõem esta Augusta Casa do Ensino, mas também do saber e de julgar, com muita alegria. O sistema prática de vinculação de precedentes brasileiros, preconizado no Código de Processo Civil, é recente e exige constante e intensa interlocução entre os diversos atores jurídicos e as diferentes instâncias judiciais. Posso afirmar, mesmo numa brevidade, que eu posso até qualificar, Joel de Voos de Pássaro, mas eu posso qualificar também, meu querido Moura, que essas inovações e modificações no ordenamento foram, na verdade, substanciosas. A implementação do novo regramento e dos institutos processuais recém-inaugurados vem sendo gradativamente experimentada. E os resultados práticos da sistemática têm sido avaliados, o que demanda constante debate entre a comunidade jurídica e a classe acadêmica sobre a formação e também sobre a aplicação dos precedentes qualificados, também sabido e ressabido pelo ministro Paulo de Itácio Sonsigirino. É irredutável, assim, a necessidade de destacar a força vinculante dos precedentes formados nos tribunais brasileiros e seu impacto também na uniformização da jurisprudência, que é a missão do nosso STJ. É o Tribunal da Interpretação do Direito Federal, é o Tribunal de Precedentes e é o Tribunal de Uniformização, que serve de modelo para outros tribunais brasileiros, principalmente porque é o nosso Tribunal Infra-Constitucional, competindo ao Supremo a interpretação da Carta Maior, ou seja, da Constituição Federal. Também posso destacar que, neste contexto, os precedentes qualificados não devem ser apenas vinculantes, mas também, desde a sua formação, no mesmo sentido, devem ser alicerçados nas bases do contraditório. E por que também não se falar da motivação e da publicidade, que são os objetivos maiores com relação também à transparência? Nos últimos anos, podemos observar a sensível melhoria da gestão dos recursos repetitivos no âmbito do STJ. A cada dia estamos aperfeiçoando mais, a cada dia estamos dialogando mais, a cada dia a nossa jurisprudência vai ficando, cada vez mais, dando garantia, porque nós temos que transmitir segurança jurídica. Por isso que essa efetiva observância dos precedentes judiciais auxiliará não somente o STJ, enquanto unificador da jurisprudência destaco infraconstitucional, mas trará segurança e produtividade, principalmente aos juízes de primeiro e segundo graus, que terão um norte para seguir quando se deparem com teses jurídicas firmadas nas instâncias superiores. E esse norte, esse parâmetro, esse modelo é o superior tribunal de justiça, tribunal infraconstitucional e intérprete do direito federal. Todavia, a crescente sobrecarga numérica de processos resultantes da judicialização e o exercício do direito de ação trouxeram um grande desafio ao judiciário brasileiro. Como fazer frente a essa demanda e, ao mesmo tempo, manter a garantia de todos de acesso à justiça? Também a segurança jurídica e a duração razoável do acesso. Perguntamos e respondemos que, nesse contexto, surge a PEC da relevância, que já foi aprovada pela Câmara, pelo Senado e, agora, devolvida à Câmara. Estamos em atratativas para sua aprovação definitiva, porque houve emendas lá no Senado da República. Como ficou conhecida a PEC da relevância, como ficou conhecida essa proposta de emenda constitucional, que estabelece a alteração da Constituição de 88 em seu artigo 105 e seguinte, para a criação de mais um requisito de admissibilidade do recurso parcial, qual seja, podemos afirmar, a necessidade de relevância da questão federal discutida para que o recurso chegue ao STJ. É o que muitos chamam, São Severino, de filtro, como a repercussão geral, que é um filtro no Supremo Tribunal Federal. E a questão da relevância vai dar ao próprio STJ a sua missão constitucional de interpretar as grandes teses do direito federal e não ser um tribunal de revisão dos tribunais de segundo grau. Essa não é a missão do STJ. A missão do STJ é de se firmar como tribunal da interpretação do direito federal e verdadeiramente a sua missão de tribunal infraconstitucional. Recentemente, em 3 de novembro de 2021, o texto da PEC da relevância foi aprovado pelo Senado da República, inclusive em primeira votação em unanimidade com 69 senadores presentes, e em segunda votação com 70 senadores presentes, também com 70 votos, onde demonstra que estamos em comum acordo para a questão da relevância, em razão da sua importância para a verdadeira definição do Tribunal da Cidadania. Então, estamos trabalhando de mãos dadas. Em favor de quem? Em favor da jurisdição, em favor do jurisdicionado, em favor da própria sociedade. Uma justiça mais rápida, efetiva, de qualidade, que cumpra seu verdadeiro papel constitucional, que é a missão do Tribunal da Cidadania, o nosso querido STJ. Então, podemos afirmar que, nesse sentido, o artigo 105 da Constituição passa a contar com mais dois parágrafos, de modo que, no recurso especial, a parte deve, na verdade, demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional, discutidas no caso concreto, nos termos da lei. Por isso que o nosso Comitê de Processo Legislativo está pedindo sugestões para o projeto de lei, porque serão definidas nos termos da lei, a fim de que o Tribunal admite e examine a admissão do recurso, somente podendo não o conhecer, por motivo de manifestação de dois terços dos membros do órgão competente para o julgamento das questões postas à definição definitiva pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. Na sequência, a nova redação do artigo 105 estabelece também que a relevância é reconhecida por força de lei em seis situações. Primeiro, as ações penais. Segundo, as ações de improbidade administrativa. Terceiro, ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos, ou seja, não definimos Joel e Moura, Schietti e Sanseverino, que seria um valor exato em 500 salários mínimos, para não ficar toda hora alterando em razão do valor estipulado. 500 salários mínimos. Então, grande parte das questões pretenciárias irão ser definitivamente decididas aonde? No segundo grau, na Justiça Federal, nos tribunais regionais. Muitas questões bancárias serão definidas aonde? Nos tribunais de justiça. Por quê? Porque não ultrapassa aproximadamente um pouco mais de 500 mil reais. Então, essas questões serão definidas nos tribunais de justiça. Há exemplos de muitas questões de direito bancário que serão definidas e também questões que envolvam pagamento, há exemplos de dívidas de condomínio, etc. Essas ações serão definidas nos tribunais de justiça. Mas não no superior, porque o superior não é tribunal de revisão ou terceira instância dos tribunais estaduais ou dos tribunais federais. E sim, firma a sua tese na questão do direito federal, para servir de norte, de modelo e de missão para os outros tribunais. Por isso que essa questão da relevância também trata de ações cujo valor da causa ultrapassa salários a 500 salários mínimos. Também, a quarta situação são as ações que possam gerar inelegibilidade. Essas questões já são consideradas de relevância e elas podem chegar até o Supremo Tribunal Federal. Também, a hipótese em que o acordo recorrido contrariar jurisprudência dominante do STJ. Se contrariar jurisprudência dominante do STJ, essas questões serão levadas, Moura, ao STJ. Serão levadas ao STJ. E o STJ vai definir se houve realmente contrariedade à própria jurisprudência da Casa. E, finalmente, outras hipóteses que são previstas em lei quando a lei for devidamente levada à Câmara e ao Senado e, posteriormente, aprovada, já que já estamos trabalhando com o ministro Mauro Campos, que é o coordenador do comitê, pedindo sugestões. E, no início de fevereiro, os ministros irão apresentar sugestões no sentido de aperfeiçoar o projeto de lei encaminhado pelo Comitê de Processo Legislativo, também coordenado pelo ministro Mauro Campos Marques. Como se observa, a tendência é que o STJ passe a julgar os recursos cujo tema tenha relevância jurídica, capaz de justificar o pronunciamento da instância superior, evitando-se, assim, o julgamento de questões que afetam apenas o interesse das partes, sem maiores implicações na interpretação do direito federal. Então, quando tiver implicação no direito federal, essas questões serão dirimidas e decididas em definitivo pelos tribunais de justiça e pelos tribunais regionais federais. O objetivo central dessa novidade constitucional, que há anos que já vínhamos caminhando no sentido de aprovação e, graças a Deus, através do diálogo, do entendimento e da participação dos ministros e das ministras, chegamos ao bom caminho, no sentido de aprovar nas duas casas e aguardar agora a aprovação definitiva com as alterações que foram introduzidas no Senado. Então, o objetivo central dessa novidade chamada questão de relevância, é fazer com que o STJ deixe de atuar, repito, como terceira instância revisora de processos, cujo interesse muitas vezes está restrito às partes e exerça de forma mais efetiva o seu papel, a sua missão estabelecida na Constituição cidadã. Com essas breves anotações, fica a certeza para todos que participam deste encontro, deste evento, que com certeza absoluta será um sucesso, em ação da qualidade dos eminentes professores e ministros que participam deste encontro, principalmente também pela qualidade dos seus debatedores e dos participantes. Concluo minhas palavras sempre dizendo que há tempo para plantar, mas há tempo para colher, há tempo para falar, há tempo para encerrar. Todos estão ávidos, estão alerta e esperançosos para o vírus. Então, em razão disso, eu finalizo minhas palavras, destacando que o STJ exerce função central na distribuição de justiça no Brasil, com eficiência, com qualidade, tornando-se um tribunal viável para a cidadania brasileira. Tinho muito orgulho dos ministros do STJ e com eles ter aprendido muito, porque os caminhos das luzes e da experiência e da competência dos senhores ministros e ministras me deram o norte e, ao mesmo tempo, o verdadeiro caminho à estrada do aprendizado em favor de uma magistratura forte e de uma cidadania respeitada. Acredito nas instituições, tenho fé nas pessoas e digo sempre que a magistratura é o nosso bem-querer. Estamos aí, é a nossa frase final de estímulo a todos, que eu deixo aqui para reflexão, e que, na verdade, não podemos ficar tristes com o que está ocorrendo no mundo, porque tudo no mundo serve de experiência e, ao mesmo tempo, serve de modelo de missão para todos nós. Se estamos aqui para cumprir missões e estamos vivos, onde, infelizmente, muitos amigos nossos, familiares, foram vitimados pela pandemia, mas Deus nos deixou para cumprir a nossa missão e uma missão semelhante e divina que é a missão de julgar e distribuir justiça. Mas estamos vencendo essa pandemia, vamos vencer todas as outras viroses, porque Deus está no controle do tempo e tudo passa. Só não passa a misericórdia de Deus. Encerro as minhas palavras, trazendo à colação os ensinamentos sempre que eu encerro as minhas orações. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. A minha fé é na magistratura, o meu amor é na cidadania e, sobretudo, o bom combate é a missão que nós exercemos no STJ, na boa administração da justiça, dando a cada um o que lhe é devido. Muito obrigado a todos, de mãos dadas, magistratura, servidores, instituições democráticas, STJ em favor da jurisdição, em favor das partes, em favor do Brasil, em favor de todos. Muito obrigado. Agradecemos o pronunciamento do ministro-presidente e, com a devida autorização, declaramos encerrada esta solenidade de abertura. Registramos a presença da ministra Nancy Andrigui e relembramos que se encontra no chat dessa transmissão o link para registro de presença no evento para efeitos de certificação. E, para a primeira mesa dessa manhã, necessidade ou desnecessidade de sedimentação da jurisprudência como pressuposto para afetação do recurso especial ao rito dos repetitivos, exigência de julgamento pré-existente nos órgãos fracionários, uniformização e consolidação da jurisprudência, convidamos, como presidente da mesa, o senhor presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, COGEPAC, ministro Paulo de Tarso Sanseveriano. E, como debatedores, os integrantes da COGEPAC, os senhores ministros Moura Ribeiro e Rogério Schietti Cruz, bem como o senhor ministro convidado Joel Ilan Paceornik. E, para conduzir os trabalhos dessa mesa, com a palavra, nesse momento, o senhor ministro Paulo de Tarso Sanseveriano. Muito bom dia a todos. Inicialmente, a minha saudação ao nosso presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, parabenizando pelas palavras iniciais e também pela liderança que tem tomado nesses tempos difíceis da pandemia. E aí, com muito dinamismo, está conduzindo o tribunal a superar todas as dificuldades, as adversidades, ensejadas por este momento. E, principalmente, com muito diálogo, como faz prova a aprovação da PEC da relevância no Senado Federal, por unanimidade de votos em dois turnos, o que é muito raro, exatamente nesses tempos de divisão política, este que é o sonho de consumo do STJ, há muitos anos, há muitas gestões. Então, parabéns e muito obrigado pela oportunidade que tem dado a todos os ministros, servidores, de executar trabalhos como este, que estamos realizando agora neste evento. Também a minha saudação aos eminentes colegas, à ministra Nancy Andrigui, ao ministro Rogério Schietti, o ministro Moura Ribeiro, o ministro Joel Ilan Parcionic, que vão participar agora do evento, sendo alguns no primeiro painel, outros no segundo painel. Saudação também aos nossos juízes auxiliares, na pessoa doutor Renato Castro, que é o juiz auxiliar do meu gabinete e do NUGEP, e que, além de tudo, também é professor de direito processual civil e está, então, emprestando a sua colaboração ao nosso tribunal. Uma saudação também a todos os servidores e faço na pessoa da doutora Maria Lúcia Pastranostro, a doutora Malu, que nós chamamos, e que tem feito também um trabalho com muita dedicação, muita competência na liderança do nosso núcleo. E uma saudação também a todos os demais servidores, já que é um evento interno e que compõe o nosso público, inclusive nas redes sociais. Esse primeiro painel ele vai discutir exatamente a questão da sedimentação, a necessidade ou não de sedimentação da jurisprudência como pressuposto para a afetação do recurso especial ao rito dos repetitivos. E a exigência ou não de julgamento pré-existente nos órgãos fracionários para uniformização e consolidação da jurisprudência. Na verdade, essa é uma das questões controvertidas, nós temos realizado outros eventos, fizemos um recentemente sobre o IRDR, que foi um sucesso, era um evento externo, um evento aberto, e aí decidimos fazer também esse evento, mas aí para o público interno, ministros, servidores, exatamente buscando discutir duas questões polêmicas. Uma é essa ligada à ideia de causa madura, digamos assim, para a afetação como repetitivo, e a outra, a questão da causa modelo, causa piloto, no IRDR, que são temas de extrema relevância. Nesse primeiro painel, então, nós temos três palestrantes, que todos eles dispensam a apresentação, todos os queridos amigos, o ministro Rogério Schietti Cruz, o ministro Paulo Dias Moura Ribeiro, o ministro Joel Ilan Passiornik. Os ministros Moura e o ministro Rogério, eles integram a comissão gestora. Então, em função disso, eu vou pedir licença para dar a palavra, em primeiro lugar, para o nosso convidado especial, ministro Joel Ilan Passiornik, que aí, então, terá a possibilidade. destacando, entre outros aspectos, do ministro Joel, o excelente trabalho que está desenvolvendo atualmente no Conselho Nacional de Justiça, na parte relativa aos precedentes, que tem íntima relação com essas discussões que nós estabelecemos em torno dos recursos repetitivos. Ministro Joel, tem a palavra. Pode, vamos combinar de cada um falar em torno de 15 a 20 minutos. Enfim, e aí fica, todos têm liberdade para expor o seu pensamento. Joel, tem a palavra. Muito bom dia a todos. Quero saudar os meus amigos e colegas, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que preside a comissão gestora de precedentes, a ministra Nancy Andrigui, ministro Paulo Moura Ribeiro, ministro Rogério Schietti Cruz, que são nossos companheiros nesse painel. Saúdo também os magistrados que atuam aqui, servidores, senhoras e senhores. Eu quero agradecer, primeiro, esse gentil convite e as generosas palavras do ministro Paulo de Tarso por me conceder essa oportunidade de estar aqui trazendo algumas ideias sobre essa temática, realmente, que tem tomado as discussões no âmbito do direito processual, principalmente a partir das alterações promovidas no novo Código de Processo Civil. Eu vou dividir a minha exposição em duas partes. Na primeira, farei um retrospecto de alguns, algumas propostas de afetação que ocorreram ao longo desses anos e a segunda parte aqui um pouco da minha opinião pessoal, sintetizada em três ou quatro itens. Então, eu inicio recordando em novembro de 2017, proposta de afetação no recurso especial 1.686.022 de Mato Grosso, que foi um dos precedentes em que se firmou aquela primeira ideia de que, embora o tema fosse de grande relevância, a corte ainda não havia firmado um posicionamento fundamentado, segundo entendeu o órgão julgador naquela época. Então, ausentes precedentes sobre referida a questão em homenagem ao princípio da segurança jurídica, se resolveu aguardar para fins de afetação a formação de um número maior de precedentes. Isso se deu na segunda sessão como eu falei, a matéria de fundo discutida era a possibilidade de empresário individual, produtor rural, requerer a recuperação judicial nos moldes das mesmas, das outras empresas que teriam o mesmo benefício, ainda que não fosse inscrito no registro público de empresas mercantis. Nesse caso, acabou se entendendo pela não afetação da questão, justamente pela inexistência ainda de uma jurisprudência madura sobre o tema, como falou o ministro Paulo de Tarso. O relator parou a corda nessa, nesse caso, foi o ministro Luiz Felipe Salomão, o tema foi tratado na segunda sessão. De 2018, proposta de afetação no RESP 1.696.396 do Mato Grosso, na Corte Especial, onde teve uma posição muito interessante e capitaneada pelo eminente ministro Nancy Andrigue, o mérito da questão era uma reintegração de posse de um imóvel cedido a incomodato verbal, apesar de que a questão discutida lá era sobre hipóteses de interposição de agravo do instrumento ou não, ou seja, era uma questão processual que precedia essa questão do mérito porque não se chegaria a ele porque não se ultrapassara essa questão do rol de situações a serem contempladas por agravo do instrumento ser ou não taxativo. Diz aqui em certo trecho da emenda a ministra Nancy Andrigue no seu voto quanto a salvaguarda da segurança jurídica a exigir que somente sejam afetados ao rito dos recursos repetitivos aqueles temas que já tenham sido objeto de jurisprudência consolidada no âmbito dos órgãos colegiados e a ministra Nancy reconhece no corpo do voto que embora haja um único julgamento de turma no caso da quarta turma respe de número tal o tema teria sido apreciado em decisões monocráticas por alguns colegas integrantes da segunda da terceira e da quarta turma portanto se reconheceu ser uma questão que apesar de pontual teria relevo teria teria uma grande repercussão e portanto se resolveu nesse caso se afetará a corte especial também há um trecho aqui do voto do ministro Salomão que diz que somente sejam afetados aos ritos ao rito dos repetitivos aqueles temas que já tenham sido objeto de jurisprudência consolidada mas a decisão aqui neste caso foi por maioria pela determinação de afetação à corte especial por que a corte especial porque era uma questão que transcendia a segunda sessão ou seja o tema também teria sido buscado em precedentes da primeira e da segunda sessão então por isso se atribuiu a corte especial a competência para julgar este recurso afetado então aí já há um caso onde se passa a adotar na prática esta consolidação ou seja essa jurisprudência já fundamentada um número razoável de precedentes de modo a justificar a adoção da análise do recurso via proposta de afetação depois um outro RESP em 2019 proposta de afetação no RESP 1819 826 de São Paulo a questão de mérito uma ação de cobrança por estadia de containers o Instituto do Direito Civil ligado a Direito Marítimo também um RESP que por decisão também da segunda sessão acabou sendo afetado o relator aqui ministro Ricardo Vilas Boscoeva diz aqui no seu voto a proposta de afetação do presente como repetitivo justifica-se que existe um número expressivo de processos com fundamento idêntico à questão de direito a evidenciar o caráter multitudinário da controvérsia a matéria já se encontra madura nesta curta superior havendo diversos julgados tanto da terceira como da quarta turma inclusive ressaltou aqui o ministro Cueva que nesse caso específico vários tribunais estaduais continuavam a adotar entendimentos dispares sobre o mesmo tema de modo a justificar um número muito elevado de demandas sendo decididas de forma diferente e a necessidade do STJ realmente afetar esse recurso ao rito dos repetitivos para que essa afetação e esse julgamento tenham as suas consequências do sistema da adoção de precedentes que em última análise pode ser resumido como concretização dos princípios da isonomia e da segurança jurídica é o que nós temos preconizado dentro desse grupo de trabalho que temos junto ao CNJ em que tenho a honra de ter ao meu lado os ministros Moura Ribeiro e Rogério Schietti também que muito tem trabalhado para que o grupo consiga formular propostas concretas para serem levadas ao CNJ a nível de recomendações até para os tribunais de segunda instância por fim ainda um último caso aqui já abriu de 2020 proposta de afetação no RESP 1.843.332 do Rio Grande do Sul segunda sessão reitera esse pressuposto essa necessidade da sedimentação da jurisprudência que era um caso também cujo relator o ministro Cueva um caso para se definir a interpretação correta do artigo 49 da lei 11.101 de 2005 de modo a se definir se a existência de crédito é definido pela data do fato gerador ou pelo trânsito julgado da decisão que o reconhece também matéria que passou pela segunda sessão submetida a afetação e ainda mais um caso nessa cronologia da pesquisa que fiz novembro de 2020 proposta de afetação no RESP 1.850.512 de São Paulo foi também afetado por maioria a corte especial porque a questão que diz respeito a honorários advocatícios previstos no artigo 85 parágrafo oitavo do novo código de processo civil portanto questão que afeta mais de uma sessão bem é feito esse sobrevoo muito superficial aqui e nós não temos tempo até pra tecer maiores comentários mas aqui fica a referência dos RESPs respectivos pra se os nossos ouvintes quiserem pesquisar todas as razões que levaram ou não ao primeiro caso a não ser afetado e os seguintes a serem afetados eu passo agora a segunda parte que são algumas conclusões que tento compartilhar aqui com os meus colegas ministros com os nossos servidores e magistrados primeiro assim sob o ponto de vista do código de processo civil me parece que não há uma uma não há assim expressamente a exigência do requisito como requisito de admissibilidade de uma prévia constituição de jurisprudência para admissibilidade do repetitivo ao contrário eu acho que o próprio repetitivo ele foi concebido como instrumento que visa a própria realização da uniformização diante da multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito isso é o que é o que diz o capítulo do artigo 1036 ou também a outra hipótese quando esta multiplicidade já se encontre presente como requisito mas desta vez sim para o IRDR na origem de modo a que o caráter repetitivo já seja uma consequência natural desse incidente então modestamente claro sub censura e respeitando posicionamentos em contrário aqui o meu entendimento é que em princípio essa necessidade de consolidação da jurisprudência não se faria como um requisito objetivo da lei aqui no âmbito do Superior Tribunal de Justiça outra conclusão que eu trago aqui na consideração é que em princípio esses instrumentos que se voltam à formação de precedentes já possuem um procedimento especial voltado exatamente para ampliação desse debate quando o código prevê instrumentos como intervenção de terceiros interessados o Instituto do Amico Escure inclusive a possibilidade de alargamento dessa discussão com afetação a partir de mais de um recurso e a adoção também de audiências públicas ou seja para se colher um maior número de posições e opiniões a respeito terceiro lugar acho que se poderia invocar ainda também em defesa desse meu posicionamento talvez até bastante relevante é o princípio constitucional da razoável duração do processo que nós não podemos desconhecer e dependendo essa dependência e relevância para o resultado de vários recursos pode comprometer um pouco a meu ver o princípio da duração porque a exigência dessa sedimentação prévia talvez possa causar uma maior demora na apreciação e resolução dessas questões bem como até na fixação da tese definitiva então aí teremos um choque aparentemente entre a adoção desses requisitos como essa sedimentação de jurisprudência e o princípio da razoável duração do processo mas como eu disse são todas questões aqui que estamos a debater em um nível científico acadêmico por isso ouso a trazer essas ideias por outro lado também isso não afasta a possibilidade do STJ e dos demais tribunais em eles próprios efetuarem o juízo de conveniência sim para fixação imediata ou não da tese até nesse sentido ainda que com uma referência mais limitada no nosso grupo de trabalho junto ao CNJ existe uma proposta que será submetida ao plenário desse grupo que é justamente com o objetivo de fortalecer o sistema de precedentes é que nós sugeriríamos que o CNJ adotasse como recomendação que os tribunais se ativessem no juízo de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas somente aos requisitos legalmente estabelecidos no artigo 976 do código de processo civil levando em consideração o juízo de conveniência quanto a quantidade de processos e o risco à isonomia isso tem um fundamento que foi muito estudado por um dos subgrupos que é justamente o número de divergências crescentes e a modalidade é dispara de procedimentos entre tribunais de segunda instância que estão atuando principalmente em matéria de IRDR daí a necessidade que nós sentimos dentro deste grupo vejam a nível de proposta de que os tribunais sejam instados através de recomendações no caso do IRDR a restringir os requisitos àqueles previstos no artigo 976 do código de processo civil mas o tema como eu disse é muito interessante o debate é extremamente saudável e eu parabenizo aqui o ministro Paulo de Tarso e todos os membros da comissão pelo trabalho que vem sendo desenvolvido que realmente é um trabalho de fôlego de muita competência que vem justamente fortalecer o papel do Superior Tribunal de Justiça como foi salientado ao início pelo nosso presidente e também é que faço uma ressalva do porquê alguém poderia perguntar sim mas ele integra a terceira sessão e só falou sobre sobre questões de propostas de afetação ocorridas no âmbito da primeira e da segunda sessão é porque justamente eu sabia que estaria aqui ao lado do nosso mestre querido amigo e colega Rogério Schietti Cruz que tem trazido muitas propostas de afetação extremamente produtivas interessantes para a terceira sessão então eu tenho certeza que sua excelência com muito mais conhecimento de causa abordará a questão da afetação no âmbito da terceira sessão assim caro presidente rigorosamente dentro dos 20 minutos encerro a minha exposição agradecendo muito aqui pela atenção muito obrigado agradeço ao ministro Joel e parabenizo pela exposição então depois primeira parte um levantamento dos principais casos na jurisprudência do STJ especialmente na segunda sessão onde a questão é esse requisito é mais discutido e depois então as suas considerações pessoais muito interessante só foi anotando aqui as suas observações e parabéns pelo trabalho desenvolvido lá no CNJ ligado a esses temas bom já que o ministro Joel fez a provocação eu já vou passar a palavra direta ao ministro Rogério Schietti que é o nosso representante na comissão da terceira sessão a sessão criminal e é um dos grandes estimuladores das afetações de repetitivo na área penal onde existe mais resistência não apenas dos colegas mas de todo o Brasil de todos os julgadores que trabalham nessa área ministro Rogério tem a palavra para as suas considerações obrigado meu presidente querido amigo colega ministro Paulo de Tarso São Severino que preside a nossa comissão aqui ao lado ministro Moura Ribeiro ministro Suzete companheiros de Labuta uma saudação especial ministro Joel Passiorni por sua liderança por sua didática sua fala sempre muito competente oportuna um colega de sessão com quem tem o prazer de trabalhar e vejo aqui também ministro Reinaldo também da terceira sessão uma alegria ter um amigo aqui presente ministro Nancy Andrigue a nossa mestra aquela com quem sempre aprendemos né sempre desde meus tempos de faculdade faço questão sempre de registrar isso porque ela sempre foi é e será nossa grande líder e doutrinadora além de uma colega excepcional saúdo também o juiz aqui na pessoa do doutor Renato Castro os servidores do STJ na pessoa da Maria Lúcia Paternost nossa querida Malu e e os demais colegas e servidores que estejam nos assistindo esse trabalho nosso né ministro tem sido já duradouro acho que já vão aí praticamente seis anos né da comissão uma comissão que tem rendido muita muitas alegrias muitos desafios nós temos falado pra juízes pra tribunais e é sempre um tema que merece ser repetido porque é nós estamos cuidando aqui de uma mudança de cultura uma cultura institucional e uma cultura individual né porque nós sempre fomos acostumados e treinados para trabalhar com conflitos individuais e dar-lhes soluções sempre à luz de uma interpretação subjetiva pelo menos predominantemente nós herdamos uma cultura positivista né em que pelo menos originariamente poucos passos se dava a a interpretação do direito né dizem que Napoleão Bonaparte foi digamos a quem foi atribuída a codificação né do direito no início do século 19 que quando surgiram os códigos o famoso código napoleônico de 1804 todos os que o seguiram inaugurando o que seria o positivismo que predominou durante esses 200 anos teria dito quando surgiam os primeiros comentários da legislação ele disse o seguinte meu código está perdido né porque o que se esperava do juiz era aquela dicção automática e pura literal da lei né nas palavras de Montesquieu o juiz que simplesmente pronuncia as palavras da lei não podendo moderar o seu rigor e nós sabemos que não é assim né felizmente nós juízes temos a liberdade de de decidir a própria liberdade de interpretação é uma decorrência de uma das maiores prerrogativas de qualquer magistrado que é a sua independência e ao lado desta independência ou como consecutário também da independência vem a imparcialidade a imparcialidade que é o bem mais precioso de um juiz como dizia Giuseppe Chiovenda só que nós vivemos em um país cujas dimensões territoriais e cujo volume de recursos e ações atinge patamares inigualáveis em outros povos e portanto temos a necessidade de gerir esse sistema jurídico esse sistema judicial com técnicas de julgamento com técnicas decisórias e na verdade foi essa grande motivação que levou o legislador de 2015 ao promulgar o código de processo civil a consolidar algo que já vinha sendo amadurecido por outros instrumentos normativos e introduzir de uma maneira mais detalhada essas novas técnicas de julgamento especialmente os recursos repetitivos o incidente de assunção de competência o incidente de repetição de demandas repetitivas de resolução de demandas repetitivas o RDR e de modo que nós passamos a sentir a necessidade de nos adaptarmos a essa nova realidade e é isso que nós estamos fazendo permanentemente cada um de nós e nessa caminhada temos muitas dúvidas mas acho que todos nós concordamos quanto à necessidade de observância desses precedentes não apenas por ser um comando do artigo 927 do Código de Processo Civil e de toda a doutrina que o corrobora mas acima de tudo por percebermos que sem essa observância dos precedentes o sistema não funciona a contento não atinge os seus objetivos ele não confere segurança jurídica ele não otimiza a imparcialidade do juiz e sob a ótica do jurisdicionado se nós não nos adaptarmos plenamente a esse sistema nós iremos produzir uma permanente desigualdade de tratamento o princípio da igualdade não foi feito apenas para dar ao cidadão o direito a ser tratado na lei com igualdade é também o direito de ser de ser tratado com igualdade na prestação jurisdicional de tal sorte que situações iguais do ponto de vista fártico jurídico sejam também produzam também decisões iguais ou pelo menos similares nós não podemos admitir que duas situações iguais resultem em soluções jurídicas diversas porque isso gera além da instabilidade da insegurança e da incoerência sistêmica gera sob a ótica do judicionado uma tremenda injustiça e no âmbito criminal isso talvez seja ainda mais preocupante e dramático porque em razão dessa diversidade de posicionamentos ou dessa liberdade total para julgar nós vemos pessoas cumprindo pena pelo mesmo crime na mesma situação fática uma cumprindo pena em regime fechado a outra cumprindo pena em regime aberto outra cumprindo pena por uma um tempo muito elevado muito enfim com a pena muito alta e outro cumprindo esta mesma pena mas por um tempo muito menor aliás até para registro estamos no CNJ discutindo discutindo maneiras de aperfeiçoar o modo de nós julgarmos no que diz respeito a fixação da pena base porque o código de processo o código penal oferece apenas digamos os fatores que deverão ser considerados pelo juiz na individualização da pena mas não indica claramente a partir de que base o juiz poderá por exemplo fixar uma pena base se é pela pena mínima efetivamente se é pela média entre o máximo e o mínimo enfim isso gera situações muito desiguais há um estudo que foi feito pelo grupo mostrando a partir de uma pesquisa que a mesma situação o mesmo crime costuma engendrar penas quantitativamente muito diversas e isso isso só contribui para a instabilidade jurídica e também contribui para a excessiva litigiosidade das demandas porque na medida em que se tem uma falta de unidade na interpretação os recursos são estimulados porque sempre haverá a possibilidade de esse recurso ser provido a depender de quem o julgar então aqui entra uma questão fundamental colegas que é esta necessidade de o STJ exercer a sua missão constitucional uma função acima de tudo nomofilástica uma função de buscar uma interpretação uma uniformidade na interpretação do direito infraconstitucional de maneira a não só julgar o caso concreto mas a fixar diretrizes para casos futuros e é isso que distingue uma corte superior ou uma corte suprema em relação a cortes chamados tribunais de apelação cortes estaduais ou regionais federais porque a nossa competência constitucional é não tanto para julgar casos sob a ótica do direito subjetivo das partes mas sim o de ao fazê-lo buscar uma interpretação que seja internamente uniforme e que possa representar uma diretriz um norte para decisões futuras e com isso nós orientamos não só nós mesmos em casos futuros mas toda a magistratura e com isso estabelecemos uma uma uniformidade e uma eficácia vertical entre os tribunais e juízes e uma eficácia também horizontal e isso é importante porque não adianta nós falarmos para os juízes que devem aplicar os nossos precedentes se nós também internamente não o fazemos e aí é um ponto sensível porque nós somos um tribunal como quase todos aliás todos tribunais que são divididos em órgãos fracionários o Supremo Tribunal Federal já teve uma composição única não era dividida em turmas até as primeiras décadas do século passado mas por força da necessidade tanto o Supremo quanto todos os tribunais se dividem em órgãos fracionários e aqui não é diferente nós temos divisões em sessões e em turmas e é fundamental que estas turmas e estas sessões possuam entendimentos uniformes quanto aos temas jurídicos de suas respectivas competências não é possível que nós persistamos eventualmente em uma convivência com posicionamentos distintos isso pode acontecer é claro acontece nós temos questões jurídicas que são trazidas e a riqueza dos fatos sempre inaugura uma nova questão jurídica ser objeto de nossa preocupação e interpretação mas quando identificada eventual divergência entre as turmas ou quando esta divergência até deixou de existir e há uma uniformidade nós podemos utilizar desses recursos ou dessas técnicas de julgamento para exatamente dar a este a esta concepção um um posicionamento mais estável mais uniforme e com isso sinalizarmos para os demais tribunais que esta é a voz do STJ esta é a nossa jurisdicção nós dizemos o direito assim interpretando a lei desta maneira e isso pode ser feito tanto pelo pelo IAC quanto pelo pela técnica do julgamento dos recursos especiais sobre o rito dos repetitivos na sessão criminal nós utilizamos uma técnica que não é nominada que é simplesmente afetar a sessão quando nós percebemos que uma questão importante seja ela já digamos assim replicada em outros processos ou não mas quando nós percebemos a relevância da questão percebemos que a decisão sobre aquele tema pode afetar jurisdicionado de todo o Brasil enfim uma infinidade de pessoas nós temos procurado já de imediato afetar essa questão a sessão porque os recursos repetitivos se restringem ao recurso especial essa classe de ação de recurso e na sessão na terceira sessão nós temos uma grande predominância de habeas corpus e recursos em habeas corpus e portanto nós utilizamos digamos assim a simples afetação do tema a sessão porque entendemos que ao ser aquela questão jurídica decidida pela sessão e não pela turma isso terá primeiramente um debate maior um debate mais qualificado e segundo uma representatividade maior porque aí será a sessão criminal a julgar aquele aquele tema e isso tem nos trazido um crescimento muito grande como órgão colegiado nós temos aqui sobre a liderança do ministro Reinaldo Salles Afonseca nosso querido presidente ministro Joel presidente da quinta turma nós temos um ambiente maravilhoso na sessão a gente brinca até lamentamos que o ministro Mauro Ribeiro tenha nos deixado há alguns anos ali ele ingressou e deixou saudades para nós e a gente sempre diz que esse ambiente de trabalho é fundamental para que a gente possa bem produzir e ali nós decidimos essas questões procurando sempre ter essa preocupação com a eliminação de eventuais divergências entre as turmas e consolidar esses entendimentos que podem vir também por outros instrumentos como os embargos de divergência né que aí já é uma uma decisão que chega até nós por iniciativa da parte tomando como referência um acórdão que se diferencia de algum outro que tenha sido também já decidido por uma das turmas da sessão e com isso nós temos procurado realizar essa tarefa chamada de uniformização e integração do direito só para que você tenha uma ideia do que eu estou falando até para que todos tenham a certeza de que nós realmente temos essa preocupação de primeiramente sermos coerentes com o que nós pregamos né no que diz respeito a a esta necessidade de observância dos precedentes eu exemplifico com algo que nós acabamos de decidir na sessão na nossa última assentada aqui da semana passada em que tínhamos um tema inicialmente decidido pela pela sessão no julgamento do recurso especial representativo da controvérsia número 1 milhão 519 777 em que lá atrás em 2015 baseado na legislação que nós tínhamos julgamos que quando haja condenação a pena privativa de liberdade e multa quando se cumpria a primeira ou a restritiva de direitos que a eventualmente a houver substituído o inade implemento da sanção pecuniária não obstava o reconhecimento da extinção da punibilidade esse portanto foi o nosso entendimento à época em uma livre interpretação do código penal no artigo 51 de modo que as pessoas que eram condenadas a uma pena privativa de liberdade e a multa quando cumpriu a pena privativa não o não pagamento eventualmente da multa não impedia a extinção da punibilidade ocorre que houve uma uma ADI julgada no Supremo Tribunal Federal a ADI 3.150 em 2019 que mudou esse entendimento se entendeu que o artigo 51 do código penal não retirava ou não retira a sanção criminal o aspecto criminal da pena de multa de modo que não só ela pode ser executada pelo Ministério Público como também o seu inade implemento não obsta a aliás obsta a extinção da punibilidade então o Supremo entendeu basicamente que o Ministério Público executa esta pena e por outro lado ela se não paga a pessoa condenada que já cumpriu a pena privativa não tem a sua punibilidade extinta esse foi entendimento Supremo o que nós fizemos imediatamente revimos o nosso entendimento e ao julgarmos os recursos representativos da controvérsia número 1785 383 e 1785 861 acabamos por modificar aliás esse já foi os novos nós ajustamos esta tese este tema o tema 931 para seguirmos a jurisprudência Suprema então mesmo considerando que a nossa opinião era diversa da do Supremo se o Supremo que é o órgão máximo da jurisdição entendeu de maneira contrária aquilo que nós havíamos entendido anteriormente nós de imediato nos ajustamos a isso e revimos o nosso entendimento passando portanto a a a entender nesses dois julgados que mencionei que a condenação deveria sim obstar a a extinção da punibilidade bom portanto com isso nós nos ajustamos a jurisprudência do pretório excelso e e mantivemos o que chamamos de uma coerência sistêmica e passamos a tratar igualmente todos os casos porque senão nós teríamos uma posição do STJ e uma posição do Supremo e isso estimularia novos recursos para que eles fossem alçados ao Supremo e ali seria o recurso provido contra uma decisão diferente do STJ o que que aconteceu a defensoria pública de São Paulo nos trouxe uma realidade indicando que milhares de réus condenados por crimes de natureza patrimonial ou crimes de tráfico que são pessoas que geralmente não tem recurso são pessoas que de fato são pobres comprovadamente e que saem do presídio mais pobres ainda saem do presídio sem nada sem um emprego muitas vezes sem uma estrutura familiar sem oportunidades saem sem direitos políticos que estão suspensos saem sem benefícios sociais como Bolsa Família enfim esses novos benefícios que estão sendo criados e enquanto não tem a pena de multa paga a punibilidade permanece ali íntegra só que eles não tem recursos para pagar muitas vezes essas sanções pecuniares isso tem gerado uma situação social dramática porque são pessoas que acabam vivendo como páreas sociais não tem como recuperar o seu status social e são quase que impelidas novamente ao crime por conta da necessidade de para readquirirem o status de primários e portanto obterem emprego obterem benefícios terem seus direitos políticos restabelecidos acabam muitas vezes tendo de praticar novos crimes isso com reflexos também familiares enfim então isso criou uma contradição porque se a pena tem como objetivo exatamente a recuperação a reintegração social pelo menos é um dos objetivos nós estávamos com esse entendimento criando uma dificuldade muito grande e aí interpretando a decisão do Supremo percebemos que nesta ADI não se fez uma distinção entre pessoas que possuem recursos suficientes para serem para cumprirem essa pena de multa e pessoas hipossuficientes ou seja a ADI teve um endereço certo qual seja atingir réus condenados por crimes de natureza econômica pessoas que têm realmente recursos que lhes permitam pagar a pena de multa não teve como endereço a grande clientela do sistema de justiça criminal que são os juridicamente pobres e tomando outras decisões do próprio Supremo em que se fez essa distinção entre os tipos de condenados nós agora semana passada novamente revimos o entendimento e fizemos um distinguishing que é uma técnica de julgamento também que permite flexibilizar a rigidez aparente do sistema de precedentes então isso tudo prova em resumo o seguinte primeiro o sistema de precedentes exige que nós tenhamos essa preocupação com a observância dos julgados dos precedentes qualificados segundo que o objetivo disso é conferir estabilidade segurança imparcialidade e isonomia terceiro que a preocupação sempre há de ser a de fixar diretrizes para casos futuros reduzindo a litigiosidade mas quarto que sempre haverá espaço para uma modificação deste entendimento em benefício do próprio judicionado quando entre outras situações visualizarmos uma possível distinção na no aspecto fático que permita ter uma outra compreensão se não totalmente diferente mas pelo menos distinta da anterior e com isso nós convivemos com um sistema que continua a ser harmônico continua a ser íntegro uniforme mas que tem essas possibilidades de ajustes que que não ingessem a nossa jurisdição então é isso eu queria apenas demonstrar eminente presidente que nós temos né na terceira sessão também com a colaboração de todos os colegas levado essas questões a julgamento na sessão tem havido uma compreensão muito grande acho que todos nós ali já já nos demos conta da importância de de seguirmos essas técnicas de julgamento de estimularmos a competência da sessão porque eu acho que quando nós levamos um tema para a sessão nós estamos dando oportunidade de o tribunal se se ver né e se interpretar sob um órgão mais mais qualificado né não apenas numericamente mas com um debate mais mais rico né mais profícuo então eu acredito muito nessas competências maiores né a corte especial também enfim quando é o caso eu acho que as turmas deveriam sempre buscar esta este auxílio digamos assim mais mais incisivo mais importante mais qualificado das suas respectivas sessões muito obrigado seu presidente me coloco aí à disposição nossa parabéns ministro Rogério Schietti uma fala mansa também ele vai para ter os profundas reflexões sobre o nosso sistema de precedentes a a a nossa mudança de cultura que nós estamos tentando implantar né no nosso poder judiciário e até mais em todo o nosso sistema de justiça e também os aspectos a os aspectos referentes à jurisdição penal e esse caso da multa realmente é uma coisa impressionante mesmo é uma preocupação social muito grande e parabéns aí pela preocupação em estabelecer um distinguish aqui a nossa a válvula de escape no sistema de precedentes bom na sequência nós vamos passar a palavra ao ministro Moura Ribeiro que também que tem a experiência da área penal quando entrou no STJ e agora tem a experiência da área civil do direito privado e também tem a experiência de integrar tanto a nossa comissão do STJ como também a comissão de precedentes do CNJ então é uma pessoa que tem uma larga experiência para tratar dessas questões ministro Paulo tem a palavra para as suas considerações obrigado presidente meus votos de bom dia a todos que nos assistem estamos aqui por falar em qualificado nós estamos com uma audiência muito qualificada muitos participantes desse nosso encontro então saúdo com excelência estimado amigo presidente do nosso núcleo e com quem tenho a satisfação de trabalhar juntamente com a ministra na terceira turma do nosso STJ saúdo meus cumprimentos são o ministro Joel Passiornik a estimadíssima ministra Nancy Andri sempre muito ponderada preocupada muito preocupada com a formação dos precedentes ministro Rogério Schiette que nos brindou agora a pouco assim como ministro Joel com uma fala de profundamente social essa preocupação que eu fiquei aqui assustado com essas coisas que estão acontecendo que cabe ao judiciário por cobro a isso estimadíssimo ministro Reinaldo o pai a mãe o avô avó do renascimento do direito da fraternidade que é é o grande né o grande artesão desta nova visão do direito da fraternidade a nossa estimada Malu a nossa chefe Malu na pessoa de quem saúdo todos os nossos servidores o juiz auxiliar Ricardo Castro que também nos acompanha e nós começamos essa jornada da sua presidente com uma alegria grande né do presidente Humberto Martins nos brindando com essa com a questão da PEC da relevância da questão federal trazendo boas notícias para nós realmente como disse vossa excelência é a cereja do bolo do STJ essa é a grande procura mencionada tanto pelo ministro Joel como o ministro Rogério Schiette Machado Cruz a respeito da nossa grande missão constitucional que é efetivamente a ideia de pacificar o entendimento da lei no campo infraconstitucional essa é a grande missão trazendo segurança jurídica o que se quer na nossa na nossa constituição federal nós temos nós temos os princípios da nossa república federativa e os fundamentos da nossa república federativa né e que diz lá no artigo primeiro o que é que busca isso né construir uma sociedade livre justa solidária garantir o desenvolvimento social erradicar pobreza e reduzir as desigualdades isso é o que está sentado lá no artigo primeiro da nossa constituição federal e que tem todo um arcabouço seguinte no artigo 170 da nossa constituição federal que diz a respeito dos princípios gerais da atividade econômica e que nós temos lá sem dúvida alguma assim como diz o artigo primeiro a valorização da dignidade humana quando fala em livre concorrência quando fala em busca de pleno emprego quando fala é é é é é em tratamento favorecido de empresa soberania propriedade e propriedade privada e função social da propriedade esses essas noções que estão sendo trazidas para nós também refletem mais fortemente impactam fortemente no poder judiciário esta ideia de que nós precisamos resolver é dando o norte seguro que estão falados aqui a para as questões que nos são apresentadas é é exatamente isto ou seja nós precisamos dar segurança jurídica e última análise é trazer dignidade a pessoa nós precisamos ter isso sempre em mente e eu vou abreviar aqui a minha manifestação trazendo dois casos que me pareciam parece parece que foram muito importantes aqui para o nosso superior tribunal de justiça nessa questão de precedentes qualificados uma delas uma delas foi o caso de planaltina né em que se discutia um casal ajuizou a ação postulando postulando direito de obter uma área de terras por uso campeão pela ação de uso campeão e isso veio do IRDR aqui já manifestado e o Ministério Público se bateu frontalmente contra a possibilidade desta ação vingar né por falta de legitimidade ativa daquele casal postulante mas o certo é que naquela aquele tema foi levado a sessão a segunda sessão e eu tive que me debruçar sobre o caso realmente de profundo profunda base social imensa né planaltina é um local em que a administração sabe quem ocupa cada lote essas as ruas são pavimentadas tem luz elétrica em suma tem todos os serviços possíveis mas por uma questão de ser um loteamento irregular se batia o Ministério Público contra a possibilidade daquele casal ter legitimidade para postular a ação inúmeras pessoas participaram da audiência pública e até a associação dos registradores compareceu dizendo realmente não tem o registro mas destacou a Norega é perfeitamente possível criar a primeira matrícula barra 1 barra 2 barra 3 e assim sucessivamente e ali eu me agarrei também em posicionamentos de doutrina e lembrei a ministra a sorte da ministra ser a primeira a falar depois do meu voto que achava que não ia vingar desde o código de Amurado o direito de propriedade consagrado não há nada mais digno para nós do que poder aplaudir o direito de propriedade e a sua função social como está aqui na nossa constituição federal e ali nós fixamos a tese de que é cabível a aquisição de imóveis particulares situados no setor tradicional ainda que pendente o processo de regularização urbanística é um grande avanço sei de universidades que estão trabalhando já em cima dessa dessa fixação porque é possível sem dúvida alguma regularizar inúmeras situações de irregularidade de favelas de São Paulo de onde quer que seja então parece que essa essa ação do STJ neste caso e por nove a zero assim ficou fixado ministro ministro Sanseverino também participou desse julgamento por nove a zero ficou assim fixada a possibilidade e a legitimidade deste caso ao impostular a ação de usucapião em loteamento irregular ministro Cuqueira meu padrinho satisfação bom dia prazer em vê-lo aqui conosco nesta nossa mesa virtual e assim ficou pacificado eu tenho uma visão um pouco um pouco assim extrábica talvez a respeito dos precedentes porque e dou o exemplo na formação do tema 990 que em que uma operadora de plano de saúde bateu as portas do STJ contando uma situação que parecia muito grave aqui no estado de São Paulo e a situação grave era eu quero eu quero comprar o 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 não existe no Brasil e olha entrega esse remédio em 24 horas sob pena de prisão do administrador e do operador coisa que não dava nem tempo de 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 manusear né um agravo pra resolver a situação a coisa tava pegando muito no estado de São Paulo e depois de muito de muita audiência pública nós fixamos a tese de que as operadoras de plano de saúde de não não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado na Anvisa isso foi o tema 990 e e eu e essa minha visão meia talvez errada dessa formação de procedentes se dá porque nós julgamos isso num ano só no ano seguinte é que foram resolvidos os embargos de declaração pra dizer que não tinha não tinha omissão não tinha coisa alguma quer dizer nós fizemos um precedente juntou-se toda uma segunda sessão fixou por unanimidade a tese e um ano depois é que elas foram afastadas dos embargos de declaração o legislador quando baixa suas leis ele não não é sujeito a embargos de declaração ele faz o que quer e depois nós temos que nos resolver a respeito nós os judiciários né tem que resolver a respeito e outra coisa que me deixa assim também meio desajustado é que logo depois disso da formação desse tema 990 pelas mãos da ministra Nancy Andri veio a terceira turma a necessidade de se fazer um esclarecimento do tema 990 era um casal que tinha um filho autista e que precisava de carnavidio o plano de saúde falou olha eu não vou pagar a importação deste remédio porque não está na lista da Anvisa e aí a ministra Nancy Andri fez o esclarecimento aliás isso aí todos nós acompanhamos a decisão da ministra Nancy Andri do voto da ministra Nancy Andri porque fez o esclarecimento de que bem não está na lista mas Anvisa autoriza a importação do remédio então desse o remédio é é determine-se que o plano de saúde faça a importação do remédio que a Anvisa permite essa minha visão um pouco talvez distorcida da desta ideia de precedência se dá exatamente nestes pontos que dissolxe uma situação um ano depois é que se resolveu por embarço de declaração e mesmo fixado o tema 990 recentemente pelas mãos da ministra Nancy Andri se teve que fazer um esclarecimento claro que desta forma se deu segurança jurídica mas é que tem que esclarecer o que já está esclarecido é uma função como diz o provércio de edifício e irritante mas é a nossa função e felizmente caiu nas mãos da ministra Nancy Andri e este esclarecimento que também classificou esse tema para para bem da sociedade então penso que a a nossa república federativa com os fundamentos que tem muito nos ensinam e fazem com que o judiciário possa seguir o seu a sua a sua missão constitucional de forma mais tranquila e de forma a garantir ao jurisdicionado uma boa e séria de prestação jurisdicional senhor presidente para mim são essas considerações que eu gostaria de fazer e sigo a disposição de vossa excelência de todos os colegas e da nossa audiência que qualificou mais ainda muito obrigado senhor presidente tos hora parabéns ao ao ministro Paulo Moura a sua sempre a sua preocupação social né partindo lá da da constituição do artigo primeiro do artigo cento e setenta a preocupação com a dignidade da pessoa humana com a existência digna e contando dois casos que são paradigmáticos a esse respeito da segunda sessão o caso de planaltina e o caso dos medicamentos não registrar sem registro na visa mas também a necessidade do distinguish que foi feito com muita propriedade pela ministra Nancy na segunda sessão então parabéns uma bela um belo apanhado principalmente essa preocupação social que deve sempre permear as nossas decisões já que o valor último o grande farol não só do judiciário mas do próprio direito é a justiça e a justiça está exatamente nessa preocupação permanente que nós devemos ter então parabéns realmente uma magnífica exposição bom tivemos exposições maravilhosas do ministro Joel do ministro Rogério Schietti do ministro Paulo Moura cada uma abordando o tema uma visão distinta mas todas elas brilhantes então foi uma imensa satisfação presidir esse painel ainda até teríamos alguns minutos mas eu acho que não vamos gastar vamos porque nós temos especialmente na segunda sessão nós temos uma sessão de julgamento que vai começar às 13 horas hoje que é a última sessão de julgamento do ano e com isso acho que é melhor a gente adiantar ganhar um pouco de tempo para os colegas da nossa sessão e que estarão presentes no próximo painel então muito obrigado a todos os senhores eu já faço a minha saudação aos integrantes do próximo painel que é a ministra Anancia Drigg o ministro Sérgio Piquina o ministro Reinaldo Soares da Fonseca e que já estão ali atentos a ministra Suzete ainda não entrou mas já está entrando já está o nome dela ali na tela então já entrou bem-vinda minha amiga bom dia bom dia a todas e a todos então com isso eu declaro encerrado este painel e eu devoo a palavra ao nosso mestre de cerimônias para chamar o próximo painel muito obrigado a todos e a todas que assistiram este painel obrigado relembramos a todos que se encontra no chat dessa transmissão o link para registro de presença no evento para efeitos de certificação e para a segunda mesa dessa manhã recursos especiais contra a corda em IRDR natureza representativa regimento interno do STJ artigo 256H prioridade de tramitação e necessidade de causa decidida causa piloto versus causa modelo convidamos como presidente da mesa a senhora integrante da comissão gestora de precedentes e de ações coletivas COGEPAC ministra a Suzete Magalhães e como debatedores os senhores ministros convidados ministra Nancy Andrigue ministro Sérgio Coquina e ministro Reinaldo Soares da Fonseca e para conduzir os trabalhos dessa mesa com a palavra nesse momento a senhora ministra a Suzete Magalhães Bom dia a todas e a todos eu cumprimento os ilustres ministros caros colegas e amigos dessa mesa de debates a ministra Nancy Andrigue primeira ou segunda mulher mais precisamente a integrar o tribunal da cidadania em outubro de 99 e que aqui representa e muito bem a segunda sessão deste tribunal cumprimento o ministro Sérgio Coquina que como aos firmes e seguras comanda e preside a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça e cumprimento o ministro Reinaldo Soares da Fonseca esse notável experiente magistrado de carreira que hoje também com muita firmeza e segurança preside a terceira sessão da Corte da Cidadania eu cumprimento os demais ministros o ministro Paulo de Tar Sanseverino que também como aos firmes e seguras de longa data tem presidido a comissão gestora de precedentes de ações coletivas do Superior Tribunal de Justiça cumprimento ainda o ministro Rogério Schietti o ministro Moura Ribeiro que também integram esta comissão parece que a comissão mais longeva deste tribunal daí que nos tornamos grandes amigos em função dessa constante aproximação em torno dos trabalhos da gestão de recursos repetivos no âmbito Superior Tribunal de Justiça cumprimento os magistrados os servidores os estagiários enfim todos aqueles que participam deste evento que é destinado ao nosso público ao nosso público interno sejam todos muito bem-vindos a essa nossa roda de conversa na primeira edição do evento diálogos sobre a formação de precedentes qualificados que Doravante será realizado semestralmente por iniciativa da comissão gestora de precedentes de ações coletivas do STJ com o acessoramento do NUJEPNAC como se sabe um dos pilares do CPC de 2015 é a estruturação dogmática de um sistema de precedentes judiciais obrigatórios estabelecendo-se o artigo 926 deveres gerais para os tribunais ao dispor que devem eles uniformizar a sua jurisprudência mantendo-a íntegra estável e coerente pois bem o STJ sabemos todos tem investido largamente na afetação no julgamento e na gestão de recursos repetitivos basta mencionar que de 2008 a data de ontem o STJ afetou 1.115 temas repetitivos 177 foram cancelados julgou 869 temas e 72 encontram-se hoje pendentes de julgamento em todos os seus órgãos a corte especial primeira segunda e terceira sessões bem mas a proposta a proposta de debate nesta mesa é motivar motivar sensibilizar e deixar a reflexão de todos aqueles envolvidos no julgamento de recursos especiais no caso algumas singularidades que pertinentes aos recursos especiais interpostos contra acórdãos firmados firmados em IRDR o IRDR sem dúvida é a maior novidade penso eu ser a maior novidade introduzida pelo CPC de 2015 no combate a litigância de massa visa atender a racionalização do trabalho e aos princípios da isonomia e da segurança jurídica na entrega da prestação judicial sempre que houver multiplicidade de processos em que haja uma controvérsia sobre a mesma questão de direito material ou processual pois bem sabemos todos que para a criação do IRDR o CPC de 2015 inspirou-se como está registrado na exposição de motivos do mesmo código inspirou-se no procedimento modelo alemão o Mösterferfaren mas certo é que ele tem características próprias do nosso direito ele não tem uma função mais abrangente que a do modelo alemão ele não se destina a solução de litígio sob causas determinadas nem está jungido a um lapso temporal também determinado como ocorre no modelo alemão os dados estatísticos atuais do CNJ demonstram o IRDR como a ferramenta essencial ao modelo brasileiro de precedentes basta mencionar que no Justiça em Números no último na última edição do Justiça em Números de 2021 que registra os dados do ano de 2020 está ali registrado que o Judiciário brasileiro encerrou o ano de 2020 com mais de 75 milhões de processos em tramitação mas desses 75 mais de 75 milhões de processos em tramitação mais de 58 mil encontram-se na Justiça Estadual e desses mais de 58 milhões 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 de processos mais de 55 milhões estão em primeiro grau incluídos juizados especiais e na Justiça Federal também existem em tramitação mais de 10 milhões de processos envolvendo o primeiro segundo grau e também os juizados veja-se que aí um campo fértil um campo muito fértil para a utilização do IRDR no combate à litigância de massa e todos sabemos que de acordo com o artigo 256 H do nosso regimento interno os recursos especiais interpostos contra acórdãos firmados em IRDR são automaticamente considerados como representativos de controvérsia e são processados no STJ sobre o rito dos recursos repetitivos não se sujeitando eles àquela regra geral que é a qual se sujeitam os demais recursos repetitivos no sentido de que se o ministro ao qual distribuído o processo não deliberar sobre a afetação no prazo de 60 dias úteis ter se há como presumida a rejeição da afetação mas certo é que essa norma peculiar aos recursos especiais interpostos contra IRDR eles trazem sabemos todos eles ensejam muitas vezes uma certa demora no julgamento destes recursos especiais e impactam também impactam sim ao tempo em que os processos ficam sobrestados nos tribunais de segundo grau em que julgados porque sabemos todos que a tese ali fixada pelos tribunais de segundo grau ela só poderá ser aplicada na medida em que haja uma decisão final definitiva seja do STJ seja do Supremo Tribunal Federal em sendo o caso já que os recursos extraordinários o especial ou o extraordinário em si eles não têm efeito suspensivo na forma da lei daí a necessidade de se priorizar o julgamento desses recursos especiais interpostos contra acórdãos firmados em IRDR permitindo-se assim uma resposta judicial célere isonômica e segura juridicamente em milhares de processos processos beneficiando toda a sociedade mas há aqui uma outra questão relevante cuja discussão e reflexão também se pretende fomentar nesta mesa de debates e diz respeito à admissibilidade de recursos especiais quando o tribunal de segundo grau julga o IRDR como causa modelo como se sabe há uma parte considerável uma parcela considerável da doutrina que considera que o o CPC de 2015 adotou o sistema da causa piloto no parágrafo único do artigo 978 do CPC quando dispõe que o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso a remessa necessária e também o processo de competência originária de onde se originou o incidente essa parcela da doutrina sustenta que esta seria a regra geral haveria uma exceção no artigo 976 para o primeiro do mesmo CPC quando dispõe ele que no caso de ocorrer uma desistência ou abandono do processo isso não impedirá que o processo prossiga para o julgamento de mérito entende essa parte da doutrina que existiria aí uma exceção a essa regra geral da adoção da causa piloto aí haveria a adoção do procedimento do procedimento modelo mas tal tal questão da qual é consequência a necessidade ou não de existência no tribunal que julga o ERDR de um processo em julgamento pendente de julgamento essa questão sabemos todos é extremamente controvertida seja no âmbito doutrinário seja no âmbito jurisprudencial trazendo muitos questionamentos no que respeita a admissão e julgamento de ERDRs e se trata de uma questão relevantíssima para definir a admissibilidade de recursos especiais oriundos de julgamento de ERDR que aportam a esse tribunal já existe é preciso dizer divergência entre a primeira e a segunda sessões do STJ sobre essa matéria daí a necessidade penso eu e essa conversa penso eu ela nos trará resultados muito positivos penso que é hora de esse tribunal cumprir a sua missão constitucional de uniformização do direito federal dissipando eventuais dissidências ou divergências na interpretação do direito no particular e orientando de modo definitivo as instâncias ordinárias no manejo do ERDR uma ferramenta poderosa concebida pelo CPC de 2015 no combate a litigância de massa e para debater esse assunto nós ouviremos três grandes ministros do Superior Tribunal de Justiça inicialmente a ministra Nancy Andrigue uma grande magistrada de carreira egressa do Tribunal de Justiça do DF e territórios conta ela com 45 anos de profícua judicatura no STJ desde 1999 integra ela a segunda sessão e a terceira turma da corte já exerceu relevantes várias e relevantes vários e relevantes cargos e funções entre eles o de corrigidora geral do TSE e de corrigidora nacional de justiça o ministro Sérgio Coquina que ingressou como ministro do Superior Tribunal de Justiça em 2013 trouxe consigo uma vasta e riquíssima experiência numa atuação de 29 anos no Ministério Público do Paraná no STJ ele se revelou um magistrado de elevada sensibilidade social e jurídica no julgamento dos feitos que lhe são submetidos desenvolvendo um profícuo trabalho integra ele sabemos todos a primeira turma e a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça na qual está ele com os olhos voltados para a priorização de julgamentos de recursos repetitivos dando continuidade à estratégia de realização de sessões para o julgamento exclusivo de recursos repetitivos com resultados muito exitosos no âmbito da primeira sessão o ministro Reinaldo Fonseca é um notável magistrado de carreira ele chegou a STJ em 2015 e trouxe consigo uma rica rica e vasta experiência na judicatura distrital e federal trabalhamos juntos lado a lado por mais de cinco anos no TRF da primeira região e posso eu testemunhar a sua elevada qualificação técnico-jurídica e mais do que tudo o seu elevado comprometimento com a causa da justiça integra ele a quinta turma e a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça que magistralmente preside como se vê nós temos aqui três ministros com origens distintas mas todos eles extremamente qualificados para os debates desta mesa de trabalhos cada um deles disporá de 20 minutos para a sua explanação com a palavra inicialmente a ministra Nancy Andrig como os demais grande estudiosa do assunto obrigada senhora presidente a parabenizo pela palestra vossa excelência abarcou todos os pontos que nós deveremos estudar com muita maestria e os elogios que vossa excelência faz a mim eu os devolvo integralmente a vossa excelência com muito carinho muita amorosidade estimado ministro São Severino digníssimo presidente geral desses diálogos estimado ministro Sérgio Coquina presidente da primeira sessão estimado ministro Reinaldo presidente da terceira sessão eu sinto-me extremamente honrada com o convite que eu recebi do ministro Humberto Martins digníssimo presidente do tribunal para participar desse relevante evento patrocinado pelo STJ parabenizando em especial os estimados ministros integrantes da comissão gestora de precedentes e de ações coletivas na pessoa do seu presidente ministro São Severino não apenas pela iniciativa ministro São Severino e demais membros mas principalmente pelo árduo e profícrio trabalho que vossas excelências vêm desenvolvendo no âmbito da comissão e sempre em prol do aperfeiçoamento dos julgamentos no âmbito da corte eu não posso deixar de registrar senhora presidente ministra Suzete a minha surpresa com o convite considerando que o painel é integrado pelos presidentes das sessões e eu não sou presidente da segunda sessão eu apenas a integro como julgadora eu tenho absoluta convicção ao dizer isso certeza de que sua excelência o ministro Antônio Carlos presidente da segunda sessão muito melhor a represento e tenho também a certeza de que a sua ausência se deve a algum impedimento insuperável e por isso da minha convocação feita pelo presidente mas eu tentarei não desmerecer o convite e não prejudicar o brilho do evento com o qual repito agradeço e muito me honrou nós estamos atravessando um novo tempo esse novo tempo exige que o juiz se adapte a profundas mudanças na forma de julgar saindo da forma clássica de julgar processos individuais para ingressar num tempo que teremos que julgar processos que abarcam crises coletivas esta mudança é muito difícil ela precisa ser feita numa cadência que todos possam acompanhar essa mudança ela provoca muitas dificuldades como por exemplo aos imigrantes digitais diante do advento da era digital todos temos dificuldade de ingressar na modernidade eu menciono esse aspecto por causa pessoal e a ministra Suzete fez questão de registrar o meu tempo de serviço a magistratura 45 anos quando não se pensava em julgar coletivamente não se pensava em julgar com efeito erga homens era completamente diferente eu vivo ou vivi o tempo do papel e agora vivo o tempo da era digital por isso que eu me qualifico como imigrante digital face às inúmeras dificuldades que temos de nos adaptar essa mudança de postura de julgar os processos individuais passando a julgar com pretensões coletivas e sendo ainda acrescido o aspecto de julgamento colegiado me fez lembrar colegas de um texto muito significativo escrito pelo meu estimado professor do curso de doutorado doutor César Luiz Basold que escreveu sobre o elogio à humildade científica e a sua necessidade nas profissões jurídicas a hora é de humildade científica não tenho dúvida o professor afirma que a persistente ausência de unidade científica acarreta a perda de eficiência efetividade e eficácia de qualquer resposta que se tente viabilizar historicamente formas de convívio tolerante sadio fraterno e principalmente e aí eu homenageio o ministro Reinaldo cooperativo sua excelência lida muito bem com esta virtude vejo que o STJ por meio desta ilustrada comissão convoca para esses diálogos sobre a formação dos precedentes qualificados penso que nós estamos então concretizando um sonho de poder pensar não sei se vamos alcançar mas podemos pensar numa justiça melhor a temporalidade a temporalidade do conhecimento e isso eu vejo na prática porque eu disse que eu vivi a era do papel e agora vivo a era digital a temporalidade do conhecimento e a sua necessidade de uma perene revisão é melhor aplicada por nós juízes quando nos reunimos para estudar e refletir como estamos praticando neste momento gerando assim melhores conteúdos decisivos e propiciando a necessária segurança jurídica o tema que nos foi confiado está incerto no âmbito da recorribilidade especial da decisão de mérito proferida nos incidentes do IRD no incidente de resolução de demandas repetitivas como disse a ilustre presidente e fez apropriados fez apropriadas considerações três prismas deverão ser mencionados por nós que estamos na mesa a natureza representativa a prioridade na tramitação e a natureza jurídica eu começo dizendo uma palavra senhora presidente no que concerne a natureza jurídica dessa técnica processual essa a identificação da natureza jurídica do incidente IRDR perpassa necessariamente por dificuldades por causa no meu modo de ver respeitosamente do silêncio do silêncio da lei ou melhor falta de clareza na explicitação se o tribunal apenas fixará a tese jurídica sem resolver ali de concreta ou decidirá como seria mais produtivo e nós não estaríamos de certa forma gastando esse tempo para decidir uma coisa que a lei poderia ter dito e não o fez a inspiração como disse a presidente para o código de processo civil adotar esse instituto provém do direito comparado e por isso quando se analisa a natureza jurídica do IRDR acabamos tendo que perpassar pela referência aos modelos adotados pela doutrina estrangeira ou seja causa-piloto ou procedimento-modelo para poder identificar então o modo pelo qual devemos aplicar o instituto essa expressão causa-piloto é utilizada pelo modelo que em síntese máxima que eu posso fazer quer dizer além de diminuir a controvérsia quanto a questão de direito que é na verdade o coração do IRDR o tribunal também resolverá o conflito subjetivo a ele inerente se tanto assim caracterizado o que dizem os doutrinadores de uma unidade cognitiva e decisiva já a expressão causa-modelo ou procedimento-modelo é adotada pelo instituto que exclusivamente fixa a tese jurídica sobre a questão de direito e não julga a causa subjacente dito de outra forma não haverá julgamento do conflito subjetivo constante dos dados há neste modelo uma cisão cognitiva porque haverá a exclusiva fixação da tese em abstrato sem julgamento ou a aplicação da mesma ao caso concreto também existe na doutrina uma terceira linha que afirma que o IRDR é híbrido é misto ora se aproximando do modelo do julgamento da causa piloto isso porque exige e essa afirmação eles fundamentam na exigência de uma pendência de causa no tribunal para a instauração do julgamento e ora também se aproxima do procedimento modelo e o fundamento que a doutrina invoca para dizer que ela é híbrida que ela é mista à natureza jurídica é porque tem o desmembramento do julgamento no IRDR da causa pendente como se pode observar a questão é muito controvertida na doutrina e a lei repito não foi clara quando poderia ter sido e evitado perda de horas e horas de julgamento sem adentrar sem adentrar no âmago da questão que é a verdadeira prestação jurisdicional o bem da vida que nós temos que oferecer e devemos oferecer ao cidadão poderia dizer em abono ao modelo causa piloto que o legislador não poderia por lei ordinária criar incidente de competência originária dos tribunais de segundo grau desse modo a única interpretação concentrânea com o texto constitucional seria no sentido de que sempre haveria a necessidade de um processo pendente assim a instituição de um incidente sem causa pendente somente poderia ser feita se fosse permitido se nós tivéssemos uma permissão constitucional de outro lado de outro lado ainda sobre o artigo 978 parágrafo único do CPC discute-se a sua eventual inconstitucionalidade formal eis que se trata de dispositivo cuja redação não existia nas versões do código de processo civil aprovadas tanto pelo senado quanto pela câmara somente vindo a surgir por ocasião de uma nova votação no senado a título de emenda de redação como disse a nossa presidente a exposição de motivos assevera que o IRDR brasileiro é francamente inspirado no seu correspondente alemão isto é procedimento modelo e a propósito há dispositivos legais que confirmariam essa hipótese como por exemplo o artigo 977 inciso primeiro do CPC ao conferir ao juiz de primeiro grau a legitimidade para propor a instauração do incidente contudo destaque-se que a importação da doutrina alemã não foi realizada de maneira automática integral ou expressa dito de outra maneira não foi uma cópia literal do instituto alemão houve sim um processo de tropicalização do IRDR para a versão brasileira se a eminente ministra Suzete concorda comigo houve uma tropicalização e isso é que surge aqui algumas reflexões necessárias que eu deixo para análise como eu disse para reflexão seria uma tentativa de não nos afastarmos tanto da nossa tradição e história de formar precedentes qualificados a partir da técnica causa-piloto ou então se essa tentativa foi suficiente para desnaturar o instituto desenvolvido na Alemanha todas essas indagações não tem a finalidade senhora presidente eminente ministro Rinaldo e ministro Kukina não tem a finalidade de trazer respostas mas sim de provocar reflexões sobre o grau de complexidade desse incidente que de regra nos caberá julgar apenas em grau recursal a exigir cautela e o refino técnico processual quando nos deparamos com as múltiplas questões controvertidas do IRDR realçando que parte significativa delas deverão ser discutidas por ocasião do julgamento da análise e julgamento da admissibilidade do recurso especial interposto contra a decisão de mérito assim eu penso que é preciso que o recurso especial tirado do acórdão de mérito do IRDR seja examinado sempre com muita acuidade e com olhos de lince e nesse contexto eu não posso deixar de lamentar e aí eu peço a a oitiva atenta sempre do ministro Sanseverino para o que eu vou dizer não posso deixar de lamentar que o projeto de emenda constitucional que pretende instituir nesta corte o pressuposto da relevância da questão federal atualmente em trâmite na câmara dos deputados não preveja até o momento uma hipótese de presunção de relevância quando o recurso especial impugnar acórdão de mérito do IRDR será mais um problema que nós teremos pela frente se o legislador não trabalhar essa questão no outro giro eu penso que seria muito relevante debater uma eventual alteração legislativa no sentido de que o acórdão de mérito proferido no IRDR por formar um precedente vinculante meramente estadual ou regional deveria sempre se submeter a uma espécie de remessa necessária ou do duplo grau de jurisdição obrigatória porque eu digo isso porque com esse instrumento se permitiria o exame da correção da tese por esta corte independentemente do recurso da parte e assim e principalmente nós evitaríamos a formação de precedentes vinculantes contraditórios entre estados e regiões inclusive com trânsito em julgado local ou regional causando uma quebra da unidade federativa do direito nacional que é nosso dever procurar manter no que concerne a natureza representativa aí que vem expressa no artigo 256H do nosso regimento interno eu penso ser de altíssima relevância e nosso dever dar aos jurisdicionados aos interessados e a toda a sociedade como disse a nossa presidente a Suzete uma resposta rápida e o quanto possível uniforme sobre como deveremos interpretar a admissibilidade e o procedimento do IRDR de modo a fixar diretrizes que confiram segurança jurídica ao instituto o qual vem cumprindo um papel de grande importância no sistema de precedentes sobretudo nos tribunais de justiça e nos tribunais regionais federais penso que faz todo sentido pois que o recurso especial interposto contra o acórdão de mérito do IRDR seja processado sobre o rito do recurso especial repetitivo como prevê o artigo que mencionei na sua primeira parte formando-se assim a partir do julgamento sobre esse rito nas sessões ou na corte especial em amplo contraditório intenso diálogo com a sociedade um precedente verdadeiramente vinculante com a amplitude nacional evidentemente que a tramitação de todos os recursos especiais contra acordos de mérito do IRDR como representativos da controvérsia gerará efeitos colaterais a serem cuidadosamente observados e analisada a sua pertinência um deles inclusive foi objeto da mesa que nos antecedeu que é justamente o fato de fixarmos teses em recurso especial repetitivo de modo inédito sem o prévio amadurecimento da questão nas turmas trata-se de uma praxa adotada na sessão de direito privado mas que salvo melhor juízo não é adotada na sessão de direito público o segundo efeito colateral em relação ao qual nós devemos estar também muito atentos diz respeito ao fato de que o IRDR julgado na origem poderá eventualmente versar sobre questão local ou ainda sobre questão local e federal concomitantemente e nesse particular será conveniente nós debatermos e posteriormente fixarmos se também a matéria de caráter local e não de direito local decidida em IRDR deve obrigatoriamente ser julgada sobre o rito dos repetitivos a despeito da regra existente em nosso regimento do 256 letra H diante desse cenário ainda incipiente e controvertido são igualmente importantes as regras previstas no artigo 256 H CAPT ambos no nosso regimento interno segundo os quais em se tratando de recurso especial contra acórdão de mérito do IDR não há rejeição tácita de seu processamento sobre o rito sobre o rito dos repetitivos com essa postura exige-se que as sessões e a corte especial se pronunciem expressamente sobre a admissibilidade desses recursos especiais podendo examinar mais detidamente todos os problemas que aqui procurei demonstrar nesta breve reflexão senhora presidente e nossos colegas presidente sanseverino desculpem pela extensão mas era o que eu pensava em compartilhar refletir e ponderar com os eminentes colegas é inexorável nós temos um encontro marcado em breve com essas temáticas fazendo-se imprescindível que todas as ideias reflexões sugestões e teses estejam maduras sendo este o intuito desse evento pelo que parabenizo novamente a organização e eu muito agradeço a paciência com que me ouviram muito obrigada eu cumprimento a ministra Nancy Andrigui pela profundidade e objetividade da sua exposição ela deitou luz e trouxe questões aqui relevantes inclusive essa questão que nos diz respeito muito de perto sobre a PEC da relevância ainda de tramitação no congresso e que não prevê isso é importante não prevê a presunção de relevância nesta hipótese quando o acordo o recurso especial for interposto contra a corda e a RDR veja-se que o artigo 987 para o primeiro do CPC de 2015 ele presume a repercussão geral da questão constitucional então faz isso em relação ao Supremo mas não faz com relação ao recurso especial no nosso caso mais à frente nós teremos oportunidade de discutir depois que todos falarem algumas questões sobre o assunto mas há aqui sua excelência trouxe questões assim relevantíssimas muito interessantes a respeito do tema inclusive essa questão de a primeira sessão em alguns casos não é a generalidade em alguns casos dispensar que a causa submetida o tema submetido ao recurso repetitivo tenha sido decidida inúmeras vezes nos órgãos fracionários do tribunal mas mais à frente iremos falar sobre isso se porventura algum dos expositores não mencionar o assunto e prosseguindo depois renovando os cumprimentos à ministra Nancy Andrigue eu concedo a palavra ao ministro Sérgio Coquina para sua explanação por cerca de 20 minutos muito obrigado senhora presidente deste painel ministra a Suzete Magalhães que para boa fortuna da primeira sessão é uma das integrantes desse colegiado que nos ilumina a todos com suas decisões sempre referenciais quero também cumprimentar o ministro Paulo de Tarso Sanseverino presidente da comissão gestora que tem desenvolvido um trabalho árduo mais um trabalho de orientação segura para todos nós da corte também aqui conto a ministra Nancy Andrigue pela excelência não é da exposição feita por assim dizer esgotou todos os pontos mais relevantes desde uma perspectiva teórica até uma perspectiva prática quase não nos deixando espaço para que acrescentar algo que pudesse ser tomado como relevante o que nos torna o que torna a nossa intervenção bastante facilitada facilitada também cumprimento ao ministro Reinaldo Soares da Fonseca colega querido da terceira sessão hoje presidindo esse colegiado que atua na esfera criminal magistrado aqui já dito dotado de uma alta sensibilidade alto teor de humanidade colega que tem desenvolvido densos estudos na área da fraternidade na área da fraternidade seu entrelaçamento com a atuação jurisdicional é uma honra portanto estar aqui em meio a colegas tão tão ilustres eu 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 principio e cumprimento por óbvio também a todos quantos nos assistem no ambiente virtual que nos dão a honra de acompanhar esses trabalhos tal qual dito pela pela eminente ministra Nancy Andrigue eu também sou filho da era analógica quase estudei o processo civil na faculdade pelo código de 39 mas quando eu entrei eu já já estava em vigor a ministra Nancy sinaliza que estudou pelo código Paulo Batista eu havia pouco tempo entrado em vigor o código Busaide então enfim mas mesmo o código Busaide enfim lá nos seus albores o que lembramos quando se fala da atividade do juiz eu me recordo aqui muito muito fortemente sempre da diretriz posta no artigo 126 do código de 73 que dizia assim olha juiz você não pode deixar de decidir o non liquid era proibido e continua sendo né mas aí o dispositivo tinha na sua continuidade a previsão de que não havendo lei primeira fonte de alimentação para o juiz não havendo lei o juiz haveria de recorrer a analogia recorrer aos costumes recorrer aos princípios gerais de direito portanto naquela época a jurisprudência não era adotada de uma visibilidade maior nada obstante já contássemos né com aquela iniciativa a vida no supremo tribunal distância do ministro Vítor Nunes Leal que em meados da década de 1960 fez vira lume né o primeiro conjunto de verbetes sumulares do supremo tribunal que passou efetivamente a orientar a atuação dos juízes e dos demais atores processuais e depois claro paulatinamente a jurisprudência ela foi ganhando força né e se entregando ao juiz a possibilidade de decidir com os olhos voltados para a jurisprudência eu lembro nessa medida do então artigo 557 né do código de 73 o 557 que lá na origem estava inserido lá dentro do capítulo maior né do produto do da marcha do processo dos tribunais né esse 557 cuidava especificamente da atuação do do julgador relator em relação ao agravo de instrumento até que em mil até que em mil novecentos e noventa e cinco por meio da lei nove mil cento e trinta e nove quando se altera o regime do agravo de instrumento ali já há um primeiro lampejo ali já se passa a dizer que o relator poderá deixar de conhecer por exemplo de um agravo porque a tese nele veiculada contrariaria jurisprudência acerca do assunto três anos depois a lei nove mil setecentos e cinquenta e seis de noventa e oito essa lei alargou mais ainda os dizeres do 557 então eu só faço essa recapitulação histórica pra dizer que de modo paulatino progressivo a jurisprudência foi ganhando né vulto foi ganhando relevância no dia a dia da atuação jurisdicional até chegarmos ao modelo vivenciado hoje por todos nós trazido pelo código de dois mil e quinze né quando o código de dois mil e quinze então implanta entre nós né o dito modelo precedentalista né conferindo força extraordinária aos precedentes mas isso claro fundado em duas premissas né a premissa de que a pré-existência de um precedente oriundo emanado de uma instância superior e aqui me refiro sobretudo ao superior tribunal de justiça ao supremo tribunal federal esse precedente terá a missão né de de assegurar um de propiciar um mínimo de segurança jurídica e num segundo momento propiciar também um cenário de isonomia né porque de fato sempre foi esse um dos grandes reclamos né sobretudo no meio doutrinário e principalmente quando se fala aqui da própria parte que é o consumidor final do nosso trabalho né quer dizer o vizinho A diz como é que eu fazendo a mesma postulação que o meu vizinho B teve uma solução num sentido e o meu vizinho B teve uma solução em sentido oposto que lhe foi mais favorável como é que o advogado explicaria isso né e isso a partir da interpretação de um mesmo dispositivo legal de uma mesma norma constitucional aquele famoso aquele chamado ambiente da justiça lotérica né com o qual não se poderia mais conviver evidentemente e aí em boa hora o código de 2015 traz esse modelo que nada obstante as críticas que possa continuar recebendo de um ou outro doutrinador de um ou outro estudioso do direito mas é um modelo que carrega em si um alto teor né de democracia né na perspectiva de um tratamento igualitário né abandonando-se portanto o cenário de loteria né loteria que que não 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 se compadece com o nosso modelo republicano democrático eu gostaria dentro desse específico painel que se refere portanto ao IRDR né como base gostaria aqui de trazer a consideração uma situação prática que que estamos a vivenciar no âmbito da nossa primeira sessão da corte aí aqui tem a luxuosa companhia da ministra Suzete né que que haverá de lembrar é eu fui relator nos últimos tempos né nos últimos dois anos ou no último ano de pelo menos duas propostas de afetação em que em que em que o acorda um recorrido havia sido proferido no âmbito de incidente de resolução de demanda repetitiva no âmbito de IRDR todavia com a seguinte singularidade o IRDR os dois casos havia se dado comum nos dois casos o IRDR foi julgado por uma corte regional federal e a corte assim assim procedeu julgou o IRDR porque foi provocada e provocada a partir de que circunstância provocada a partir de pretensões que tramitavam no âmbito dos juizados especiais federais então demandas várias demandas tramitando nos juizados especiais federais até no caso concreto isso se deu no âmbito da quarta região então lá no âmbito da quarta região dezenas centenas de demandas tramitando junto aos juizados especiais federais e em meio a essa tramitação alguém provoca o TRF provoca o TRF e diz olha que é uma questão de relevância jurídica de grande repercussão há muitos interessados muitas demandas em curso nos juizados muito bem o TRF nos dois casos aceita o encargo aceita o encargo e produz as suas decisões firmando teses no âmbito repito do IRDR no âmbito do IRDR firmou teses num e no outro caso sucede porém que que numa das situações num dos casos concretos o TRF para além de firmar a tese ele acaba dando as diretrizes para o julgamento do caso concreto né já na outra situação isso não ocorreu o TRF se limitou a firmar uma tese firmou a tese que haveria de ser observada pelos juizados especiais federais muito bem nessas duas situações daí decorreram recursos especiais houve entreposição num e no outro caso de recursos especiais e recordo que numa primeira delas numa primeira situação propus a afetação o recurso a afetação foi acolhida pelo colegiado e houve o julgamento o colegiado julgou e não houve não houve discussão maior me refiro exatamente àquele caso em que o tribunal de origem de alguma maneira decidiu o caso concreto então não houve não houve maiores discussões foi inclusive aquele caso ministra Suzete em que se definiu a possibilidade de a parte autora renunciar ao valor excedente a 60 salários mínimos para litigar nos juizados especiais federais passado algum tempo vem ao gabinete o segundo caso e nesse segundo caso aí houve o nascimento dessa problemática porque no segundo caso examinei o recurso especial compreendi pela relevância do tema da decisão posta pela pela corte regional propus a afetação no entanto o colegiado por sua maioria eu restei vencido maioria altamente amplamente qualificada o colegiado seguindo o voto do ministro Gurgel inclusive ficou relator para o acórdão dessa proposta de afetação o colegiado compreendeu que não seria possível conhecer desse recurso especial em âmbito de repetitivo e exatamente pelo argumento central de que na espécie do caso não haveria a chamada causa decidida assim reclamada pela dicção do artigo 105 inciso 3 da constituição federal e aí a esse argumento se juntou aquele outro que provém da redação do artigo 978 parágrafo único do CPC lá no capítulo do IRDR esse parágrafo único nos diz não é que o relator então ou o colegiado haverá ao tempo em que firme a tese do IRDR haverá de julgar o recurso o reexame necessário ou a ação originária que vinculado o caso então esses foram os argumentos centrais que levaram a que a primeira sessão não conhecesse não aceitasse a proposta de afetação é verdade que consultando a jurisprudência consultando a jurisprudência específica da segunda sessão localizei precedente em que se admitiu a proposta de afetação não era em caso especificamente oriundo de juizados especiais mas um caso em que não havia decisão de mérito não havia essa decisão mas mesmo assim houve debate em torno de se saber se a natureza do IRDR tinha natureza jurídica de causa piloto ou procedimento modelo houve a discussão prevaleceu a possibilidade da afetação mas enfim na primeira sessão efetivamente não prevaleceu esse entendimento evidentemente que me curvo a decisão majoritária como disse mas me permito aqui estamos num ambiente de diálogo de discussão me permito aqui dizer que ainda continuo partidário da possibilidade de se decidir recurso especial nessas hipóteses ainda que não haja decisão da chamada causa concreta ainda que não se tenha decidido o mérito ainda que não haja pois uma dita causa decidida e isso claro a partir de algumas reflexões que faço acerca do tema nesse caso concreto que referi a vossas excelências em que não houve a aceitação da afetação pela ausência de uma causa decidida então me pôs a refletir acerca do seguinte e a ministra Nancy até mencionou algo a esse respeito a minha reflexão é direcionada ao seguinte ponto a circunstância de que nesse caso quem dará a última palavra sobre a interpretação da lei federal será ou terá sido exatamente o tribunal regional federal longe aqui de insinuar que o TRF não tivesse entregado a melhor exegese para hipótese muito longe disso mas penso nos riscos o risco de que a mesma temática venha a ser provocada venha a ser objeto de provocação no âmbito das outras quatro regiões os outros quatro tribunais federais e imaginando-se num raciocínio aqui pessimista que em outras regiões desse a demanda um desfecho diferente e aí nós teríamos correríamos o risco dessa quebra federativa que é tudo que não se deseja quando eu penso na perspectiva de que então na primeira região prevalecerá o entendimento A na segunda região entendimento B e cada um em modo final e o STJ que detém ou que possui a destinação constitucional de unificar de pacificar a interpretação da norma federal estará ou restará alijado desse processo restará alijado pode-se dizer como dito aqui nesse caso concreto que mencionei em que não houve aceitação da afetação por mim proposta pode-se dizer não melhor que a turma a turma recursal decida isso a tempo e modo e eventualmente na sequência o TNU também se pronuncie e eventualmente o STJ em nível de PUIL procedimento de uniformização e interpretação da legislação federal mas ainda assim haverá um tempo precioso perdido em que eventualmente várias e dissonantes decisões acabem tendo força vinculante dentro de cada uma das regiões falo aqui em termos de tribunais regionais federais se imaginarmos situação assemelhada no âmbito de tribunais estaduais a situação se agravaria sobremodo também e ainda avançando um pouco mais nas minhas reflexões pessoais percebi também que no caso concreto embora o TRF não tivesse decidido o caso concreto ainda me perguntei o TRF disporia de competência para julgar o caso concreto ao mesmo tempo em que decidiu firmou tese no IRDR sabido que notadamente no âmbito dos juizados especiais federais a competência é tida por absoluta isso está ditado lá no artigo terceiro da 10 259 a competência é absoluta então eu me pergunto se exigir-se do TRF nessa circunstância que avançasse no julgamento do caso concreto se isso não configuraria uma usurpação de competência usurpação da qual somos muito ciosos cada vez que julgamos uma reclamação que se alega usurpação de competência então há esse fator também e eu para também sei que tenho aqui os minutos já avançados gostaria só de tangenciar um último aspecto e é um aspecto em torno do qual eu também tenho me perguntado me indagado qual é realmente o sentido o conteúdo da chamada causa decidida como desenhada no texto constitucional o que é uma causa decidida capaz de legitimar a atuação e intervenção última do STJ no seu papel exegético unificador o que é a causa decidida isso esse ponto ele sugere discussões amplas assim me parece eu volto os olhos aqui só para ficarmos sempre num ambiente prático pragmático é preciso que unamos sempre o olhar teórico a praxis vamos lembrar da súmula 735 do supremo a súmula 735 diz olha não cabe recurso extraordinário contra a decisão que defere liminar o STJ até largou a interpretação dessa súmula dizendo que não cabe extraordinário da decisão que defere ou que indefere o supremo na origem só diz decisão que defere mas não podemos perder de vista que a súmula 735 do supremo ela foi editada lá no ano de 2003 vigente ainda o código de 73 onde lá constava a regra de que haveria de se observar o regime de retenção por ocasião do processamento do recurso especial extraordinário havia dispositivo expresso dizendo não se admitirá o processamento ele vai ficar sobrestado o recurso especial extraordinário toda vez que o recurso tenha enfrentado ou enfrente desafio decisão interlocutória decisão portanto que não ponha termo ao processo não encerre a relação jurídico processual então foi nesse contexto que a súmula 735 foi editada entretanto nós de algum modo aqui assim me ocorre perceber nós de algum modo temos nos valido com bastante frequência para obviar o andamento de recursos o processamento de recursos especiais temos nos valido com alguma frequência da 735 para dizer olha não é possível porque aqui não se tem ainda uma decisão de mérito aquela de mérito a definitiva e aí eu bloqueio o trânsito do recurso especial mas será que causa decidida é só a causa decidida em termos de sentença final aquela sentença definitiva de que nos falava o antigo CPC e que hoje está no novo lá no 489 então eu preciso fazer essa verificação a sentença definitiva do 269 do código de 73 a sentença definitiva do 489 do vigente código de 2015 aí eu me pergunto e começo a ter preocupações eu me lembro aqui por coincidência a ministra Nancy Andriga foi a relatora de um de um de um caso de ampla repercussão e decidido a meu sentir com muita maestria sua excelência refiro-me aqui a questão das hipóteses de cabimento da grava do instrumento sobre ser ou não taxativo rol do 2015 prevaleceu a tese da taxatividade mitigada nem tanto a mar nem tanto a terra prevaleceu mas eu pergunto e tenho aqui a possibilidade de receber a interpretação autêntica da eminente relatora quando se decide um recurso especial desse Jaes com esse conteúdo não é verdade eu sou levado a acreditar que não havia ainda no caso concreto uma decisão definitiva claro que sabemos que hoje tudo que não couber no rol do 2015 vai ser objeto de suscitação preliminar ao tempo da apelação mas me ocorre acreditar que em muitas das situações trazidas ao STJ e que acabaram sendo objeto de atenção pela corte especial nos repetitivos nos casos concretos não havia possivelmente não houvesse decisões finais definitivas extinguindo o processo com decisão de mérito e aí eu pergunto levar da última consequência a noção do que seja a causa decidida nós teríamos uma causa decidida fico aqui a me questionar então talvez seja o momento de reavaliarmos a noção a percepção do que seja a causa decidida para que possamos então prestar a jurisdição em sede repetitiva que não sendo assim eu não me animarei mais a propor sejam situações decorrentes de RDR ou fora de RDR ou que tenham sua origem lá no juizado eu não me animarei mais a propor em afetação em propor afetação para fins de repetitivo não me animarei a propor situações em que efetivamente não haja de maneira cabal uma sentença definitiva compondo o mérito compondo a língua em seu aspecto final e definitivo então fico aqui como disse nada nadíssimo a contribuir se não trazer aqui algumas reflexões absolutamente pessoais e me valendo inclusive dos saberes todos que já foram externados pelos doutos e iluminados colegas que me antecederam e que irão suceder como no caso agora o meu querido amigo meu estimado colega ministro Reinaldo Soares da Fosse Dizer então que muito aprendi lamento profundamente que por questões de incompatibilidade não pude acompanhar o evento desde o seu início mas já foi para mim um presente ter ouvido a ministra Suzete na abertura desse módulo ter ouvido a ministra Nancy Andrigui e agora ter a possibilidade de ouvir o ministro Reinaldo Soares da Fonseca muito obrigado senhora presidente ministra Suzete devolvo a palavra rapidamente muito obrigado pois não eu cumprimento o ministro Sérgio Coquina que deitou luzes luzes reluzentes diria eu num pleonasmo sobre esse tema mostrando como ele é instigante efetivamente o IRDR é um instrumento processual que foi colocado à disposição do judiciário há cerca de cinco anos sua aplicação é incipiente por isso mesmo difícil então cabe a nós especialmente no STJ que temos o dever constitucional de uniformizar a interpretação da lei federal é refletir sobre o assunto e observando as consequências de determinadas posições é chegarmos às melhores a melhor conclusão quanto à interpretação desse direito o ministro Sérgio Coquina lembrou bem do recurso especial 1.881.272 do Rio Grande do Sul mas nele ministro Sérgio Coquina ainda havia um complicador além de o TRF da quarta região ter julgado o IRDR no modelo do procedimento no procedimento o modelo deixou claro e expresso que não estava ali a julgar um caso concreto é ele 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 buscou casos concretos lá do juizado o meu problema pensou isso aí ele buscou casos concretos do juizado e a partir deste caso concreto do juizado fixou a tese e disse expressamente no acordo aqui está fixada a tese o juizado vai aplicar esta tese ao caso concreto aí surge uma grande discussão na doutrina até a respeito da própria constitucionalidade desse procedimento à luz do que diz o artigo 98 da constituição a respeito do molde constitucional que se dá aos juizados lá está bem cristalizado que os recursos no âmbito do juizado eles serão julgados por turmas constituídas por juízes de primeiro grau fica a grande indagação o TRF poderia fixar uma tese para valer num caso específico do juizado penso eu que o artigo 985 do CPC lá no final ele diz que a tese fixada no IRDR ela valerá para todos os processos inclusive para aqueles que tem curso no juizado mas o Didier diz isso com muita esclarece isso muito bem ele diz o seguinte não é que o tribunal o tribunal o TJ o TRF possam vamos dizer capturar um processo lá do juizado e sobre ele aplicar uma tese o que ele sustenta é que se há processos com aquela mesma tese em trâmite no juizado e também em trâmite na justiça comum o tribunal de segundo grau TRF ou TJ poderá sim fixar a tese e essa tese assim fixada valerá para aplicação no âmbito dos juizados mas não poderia o tribunal de segundo grau porque não tem essa jurisdição sobre o juizado capturar esse processo e julgar fixando uma tese para que depois possa ser aplicada esse caso sobre o qual a senhora disse é um caso bem específico muito específico foi a primeira vez em que a primeira sessão não conheceu do recurso especial ainda tinha-se complicador de ser um processo uma tese extraída de um julgado do juizado especial federal no caso mas penso eu ministro Coquina que é hora sim de nós de o STJ se deter nessa interpretação do que se deve dar a causa decidida tanto que neste caso mencionado boa excelência eu acompanhei a divergência do ministro Burjão de Faria mas me preocupei e no meu voto vogal eu acrescentei que o relator deveria buscar processos que versassem sobre aquele tema de outras outros regionais federais para que até aquela tese de fundo não se perpetuasse apenas para a região do TRF4 porque seria altamente pernicioso esse resultado porque sabemos todos nada mais nada que soa mais injusto para o judicionado a mesma norma jurídica no mesmo momento histórico ela ser interpretada de maneira diversa pelo pelo judiciário vossa excelência levantou questões bem pontuais bem 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 instigantes porque neste julgado vossa excelência lembrou um julgado da segunda sessão em que por maioria vencidos os ministros Cueva Faria Ricardo Cueva e Raul Araújo a terceira segunda sessão afetou como repetitivo um recurso tomado contra um acórdão firmado em IRDR no modelo no sistema da causa da causa modelo lá houve dois até no processo de elatoria do ministro Moura Ribeiro que aqui participa da comissão foram dois votos vencidos quando foi julgado o método essa questão passou ao largo saiu até a decisão por unanimidade penso eu que a hora sim de o STJ em face dessas divergências já estão surgindo ele se deter de um modo muito especial seria interessante que a corte especial uma matéria envolve o interesse de todas as sessões do tribunal que a corte especial se debrutasse sobre esse tema e nesse ponto o ministro Anansi eu aqui contamo vossa excelência estudiosa do assunto para que se debruçasse no caso como sempre o faço ao enfrentar essas teses inéditas se debruçasse sobre um caso dessa natureza para que se pudesse resolver de vez essa questão e orientar os tribunais de segundo grau no manejo do IRDR eu tenho notícia de que há pelo menos dois tribunais brasileiros o Tribunal de Justiça do Pará e o Tribunal de Justiça do Tocantins que só só julgam IRDR no procedimento modelo há outros como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais de São Paulo e do Rio de Janeiro que preponderantemente adotam o procedimento da causa piloto mas há também julgados há também julgados na causa na causa modelo assim é importantíssimo que o STJ dê a última palavra sobre essa matéria dissipando de vez as divergências existentes sobre o assunto até para evitar que não conhecido aqui o recurso na situação dessa como ocorreu na primeira na primeira sessão nós tenhamos uma mesma tese jurídica em cada região ou estado do Brasil decidida de modo diferente eu cumprimento o ministro Sérgio Cuquina e passo a palavra ao ministro Reinaldo Fonseca para sua exposição por 20 minutos Bom dia a todas e a todos é com muita satisfação que aqui estou para conversar e dialogar e aprender especialmente sobre um tema que tem sido muito instigante que é instigante e que ao mesmo tempo tem sido um grande desafio especialmente para a área penal já que a primeira sessão e a segunda sessão já vem trabalhando com esse tema com mais profundidade com mais reflexão com concretude já que pelas estatísticas temos pelo menos 16 matemas de IRDR já resolvidos no âmbito do STJ da primeira e segunda sessão e outro quantitativo pendente de solução minha queridíssima presidente ministra Suzete Magalhães pessoa com quem convivo há tantos anos e só posso dizer que efetivamente tenho muito orgulho de ser colega e amigo da ministra Suzete Magalhães uma juíza completa que vem da advocacia pública que passou pelo ministério público e que brilhou na Justiça Federal tendo sido a primeira e única presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região com um destaque extraordinário e admiração de todos os juízes que compõem esse continente que é a Primeira Região com 14 unidades da Federação e portanto minhas homenagens e minha satisfação de aqui estar como seu auxiliar que foi na Corregidoria Regional e na Presidência do TRF só posso dizer que é uma alegria enorme e não só seguir os passos de vossa excelência na Justiça Federal mas também aqui no Superior Tribunal de Justiça já que ao chegar no Superior Tribunal de Justiça tive as portas abertas pela ministra Suzete Magalhães que saía da área penal e voltava para o direito público não penal e me deixou uma herança de servidores maravilhosos de trabalhos excelentes desenvolvidos na área penal e portanto meu agradecimento muito especial à ministra Suzete Magalhães da mesma forma o nosso presidente do comitê gestor o ministro Sanseverino que nos acolhe com tanta generosidade neste momento e ao mesmo tempo tem feito um trabalho extraordinário não só pela longevidade deste comitê dessa comissão mas pela profundidade de suas propostas de suas provocações na primeira na segunda e na terceira sessões no sentido na perspectiva do sistema de precedentes quero também dizer da minha gratíssima satisfação da nossa queridíssima de compartilhar esta mesa com a minha juíza modelo já que quando há 30 anos atrás ingressei na magistratura do Distrito Federal e Territórios fui recebido pela juíza da sétima vara ministra Nancy Andrig que logo em seguida foi ao tribunal de justiça como desembargadora mas já naquela época era uma juíza que pensava no futuro que pensava em outras técnicas de solução de conflitos que nos colocava e nos colocava para refletir até mesmo sobre o ambiente em que nós recebíamos o juridicionado numa perspectiva de cor da parede numa perspectiva de acolhimento de maneira de colocar uma mesa dentro de uma sala de audiência e na abertura de uma proposta do Código de Processo Civil de 73 em que nós fazíamos apenas uma 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 continência formal ao artigo 125 do Código de Processo Civil de 73 quando na verdade a ministra Nancy já naquela época nos convidávamos para como Bóbio como Norberto Bóbio largar a declaração e irmos em busca da efetividade portanto ministra Nancy o seu exemplo a sua a sua a sua dedicação à causa da justiça marcou a minha carreira marcou a carreira de muitos colegas da magistratura e nós só temos que homenagear esse trabalho fantástico que vossa excelência faz e fez na justiça do Distrito Federal na justiça do Rio Grande do Sul e no Tribunal da Cidadania primeiro no direito público né na sua passagem pelo direito público e depois na sua consagração no direito privado portanto é a minha homenagem a essas duas mulheres extraordinárias que serviram de exemplo para a minha carreira enquanto magistrada né e também o meu amigo queridíssimo Sérgio Coquina que com ele eu aprendi a a a técnica da calma da tranquilidade na magistratura e ao mesmo tempo da firmeza de ideias e do debate com ele eu vislumbrei a possibilidade de um membro do Ministério Público vestir a camisa da magistratura e em alguns momentos perguntarmos Coquina foi membro do MP porque parece que nasceu magistrado desde o primeiro momento pelo seu equilíbrio pelo seu bom senso pela sua generosidade pelo seu acolhimento portanto Coquina meus cumprimentos e minha amizade e minha amizade e meu reconhecimento enquanto seu colega do Tribunal da Cidadania da mesma forma eu pude ouvir aqui o meu querido amigo também de 30 anos quando eu ainda era juiz de direito substituto e ele promotor de justiça do DF o representante do Ministério Público do Distrito Federal no Tribunal da Cidadania o meu querido colega Rogério Schett Cruz que tem feito senhoras e senhores um trabalho extraordinário na terceira sessão nós na terceira sessão e os juízes criminais de uma forma geral tem um pouco de resistência a esse modelo como é o modelo do IRDR trazido pelo Código de Processo Civil a começar pela compatibilização da legislação adjetiva civil com a legislação adjetiva penal e com a formatação de uma teoria processual talvez geral para todos os ramos do modelo processual trabalhista administrativista civil criminal e isso tudo já mexe com aspectos que nós todos conhecemos dentro do manejo da esfera do direito público ou direito privado já que essa dicotomia até hoje nos atormenta quando na verdade ela é apenas uma divisão de atribuições e de matérias mas que na verdade hoje com o processo de constitucionalização todos nós estamos juntos e temos que partir de uma interpretação e sermos uns juízes constitucionais é isso que hoje a sociedade e a humanidade espera de todos nós que tenhamos uma postura de juízes constitucionais esse tema ministra Suzete nos leva a uma reflexão muito importante trazida por Capeletti por Mauro Capeletti quando no acesso à justiça nos coloca para refletir sobre os três obstáculos deste acesso à justiça o primeiro obstáculo que diz respeito a primeira onda que diz respeito à assistência judiciária aos pobres esse obstáculo nós que viemos dos juizados especiais estaduais com a ministra Nancy federais com a ministra Suzete sabemos exatamente do que isso significa significa o obstáculo econômico do acesso à justiça o obstáculo de uma instituição que pudesse levar ao sistema multiportas do poder judiciário os reclamos do hipossuficiente e felizmente a constituição de 88 criou para mim a maior instituição como novidade que se chama defensoria pública federal estadual e essa defensoria pública as suas funções que eram exercidas antes da constituição de 88 no meu estado Maranhão por mim e por outros colegas advogados públicos procuradoras de estado no DF pelos representantes do MP essa instituição veio preencher esta lacuna para levar os reclamos do hipossuficiente até o sistema multiportas de acesso à justiça é a primeira onda e a segunda onda que diz respeito ao sistema de precedentes que diz respeito ao IRDR que diz respeito aos recursos repetitivos que diz respeito aos modelos de concretização da isonomia da segurança jurídica que é exatamente tratar aquilo que a ministra Nancy há tantos anos junto com o ministro Saúde Figueiredo com a ministra Eliana Calmon quando trabalhavam na reforma pontual do código de 73 né que isso nós temos que dar esse mérito Atos Guzmão ministro Saúde Figueiredo Nancy Andrigue jovem muito jovem mas ajudando os nossos ministros nesse sentido e que se preocupava de transformar a tutela coletiva dentro de um processo coletivo de retirar a tutela coletiva de uma visão de que José a regra processual de José e João pode solucionar não senhores essa é a segunda onda do acesso à justiça o segundo obstáculo do acesso à justiça que diz respeito ao obstáculo organizacional desse acesso que se refere à representação dos interesses difusos em juízo a coletivização do processo e aí estamos diante desse seminário produzido pelo comitê gestor pela comissão gestora de precedentes do STJ para refletir sobre esses aspectos que nos conduzem a uma interpretação macro de isonomia de igualdade de segurança jurídica e de que todos José, João, Pedro, Maria empresa A, empresa D empresa C se estiverem nas mesmas situações no OEAPOC ou no CHUI estarão terão um tratamento semelhante a fazendo letra viva o sentido da liberdade de homens livres o sentido de homens iguais e de homens fraternos é essa a perspectiva constitucional de um juiz constitucional na interpretação desse instituto tão bacana e feitas essas considerações eu volto ao tema do sistema de precedentes meus amigos e digo que uma das grandes novidades vimos hoje uma reflexão de duas esferas de interpretação a os juízes da área do direito privado com a ministra Nancy os juízes da área do direito público com o ministro Kukina e com o manejo e a mediação de clareza meridiana da ministra Suzete mas tem uma área que ainda está muito à látere desse projeto que é o projeto criado a partir do código de processo civil de 2015 exatamente até por uma necessidade de dialogar o diálogo das fontes em função do processo penal com o processo civil e isso é a nossa grande questão enaltecendo é a criação desses institutos que trazem efetividade e isonomia aos jurisdicionados bem como para enaltecer a razoável duração do processo com a aceleração do procedimento o sistema de precedentes vai além dos artigos do livro 3 do CPC de 2015 pois o legislador para dar funcionalidade e operacionalidade ao referido sistema integrou os precedentes a outros institutos do código como a tutela de evidência a improcedência liminar do pedido a dispensa de calção e execução provisória entre outros temas tão importantes esse sistema de precedentes integrado a todos os mecanismos e institutos tendentes às decisões uniformizadoras criadas pelo CPC de 2015 está centrado em um princípio infraconstitucional de uniformização da jurisprudência e de sua manutenção estável íntegra e coerente a existência de uma jurisprudência uniforme estável íntegra e coerente é para muitos quase utópica na medida em que se depende de outros fatores que vão além da legislação federal disposta no referido código contudo o CPC de 2015 hoje com uma reflexão crítica contundente da ministra Nancy até mesmo no aspecto da constitucionalidade muito bem colocada ou uma reflexão pontual mas precisa do ministro Coquina sob causa decidida esse CPC apesar de tudo isso nos trouxe uma ideia de que o acesso à justiça tem que mudar a começar pelo a porta de entrada que tem que ser exatamente a porta de saída de Capelete que é um encontro de formas não alternativas de formas fundamentais de solução de conflito que são a mediação a conciliação e outras maneiras de autocomposição que nos Estados Unidos temos várias no Brasil temos essas duas com muita clareza hoje e pelo trabalho desenvolvido pela ministra Nancy especialmente por isso que chegamos a este ponto mas o CPC de 2015 aparelhou o operador do direito de mecanismos eficientes na busca desse ideal dentre os quais o IRDR e o recurso especial representativo de controvérsia sendo a relação entre esses instrumentos de uniformização e a sua utilização no âmbito do processo penal o tema de minha abordagem é lógico que esse tema mexe com o sentido do que é o direito com o sentido de que o que é uma regra do que é uma norma a construção da norma pelo operador ou pelo ator do direito e dentro dessa perspectiva nós teríamos muitas discussões a fazer a partir de Ronald Dwork a partir de Alexi e tantos outros autores e do direito comparado que nos colocam num catálogo de regras princípios e normas e evidentemente esse não é o objeto desse binário e de repente nós nos deparamos com casos fáceis e casos difíceis e esses casos difíceis esses que são complexos né ou de massa exigem uma postura do judiciário com uma preocupação muito grande com o princípio da isonomia né e é exatamente nessa perspectiva que nós vamos encontrar a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a autocontenção e a necessidade do judiciário fazer uma interpretação constitucional e a construção de uma norma para o caso concreto numa tutela coletiva e nesse sentido meus amigos evidentemente que eu teria que abordar com vocês não só a necessidade de entendermos o IRDR com a perspectiva também do distinguish hoje tão bem explicitado pelo colega Schiette mas com a possibilidade do chamado overruling né exatamente para que o regramento ou a ideia a tese jurídica pudesse ser cumprida examinando também aquela atividade do magistrado de adequação da tese ao caso concreto e nesse sentido muitos podem nos dizer que o princípio da isonomia é a força motriz que impõe ao judiciário a necessidade de uniformizar sua jurisprudência e tratar os casos iguais de maneira igual não se pode tolerar que situações idênticas em um mesmo momento histórico tenham desfechos totalmente distintos quando julgados pelo mesmo poder judiciário pela errônea justificativa de que juízes entendiam que não precisavam obedecer a orientação jurisprudencial para fazer valer seus entendimentos pessoais é nessa visão de sistema de precedentes uniforme estável íntegro e coerente do CPC de 2015 que nós nos deparemos exatamente com a necessidade ou não de trazer tudo isso para a esfera penal e os motivos de não aceitação de plano primeiro é a necessidade de fazer diálogo das fontes aquilo que nós aprendemos na teoria de processo de recursos e de que o processo penal ele dialoga com o processo civil e esse processo penal com o processo civil a partir do artigo 3º a partir da lei de introdução ao direito brasileiro pode sim trazer uma técnica processual que garanta dentro do direito penal uma jurisprudência uniforme estável íntegro e coerente e aí a discussão sobre a causa modelo e a causa piloto se faz muito presente na medida em que o direito penal e o processo penal trabalha muito com o fato mas acontece que nós também temos regras temos princípios e temos teses jurídicas que deverão ser adequadas ao caso concreto daí porque o modelo da causa o procedimento modelo seria mais interessante para que aquela aquele órgão a terceira sessão quando julgasse um tema fixasse a tese deixando evidentemente que a causa em si pudesse ser julgado até mesmo pela turma num retorno em que o caso concreto pudesse ser examinado da mesma forma em relação ao tribunal de apelação e evidentemente que esse tema ele encontra alguns obstáculos a começar pela suspensão dos processos que é um tema o sobrestamento desses recursos é um tema que nos causa muita preocupação especialmente na esfera penal outro tema que nos causa muita preocupação na esfera penal é a suspensão é o aspecto do transcurso do prazo prescricional e o outro tema que nos traz grande reflexão na esfera penal seria exatamente a rejeição automática ou não a partir do prazo de 60 dias essa rejeição hoje tanto na esfera civil quanto na esfera penal não há discussão de que no IRDR esse prazo de 60 dias não acarreta a rejeição automática do IRDR por parte do órgão julgador isso daí não há discussão diferentemente da afetação do recurso repetitivo e portanto há essa distinção pela própria norma jurídica em relação a suspensão dos processos e a suspensão da prescrição nós podemos evidentemente verificar que o próprio Supremo Tribunal Federal quando na questão de ordem na repetição geral no RE 966177 da relatoria do ministro Luiz Fux julgado em 7 de 6 de 2017 preconizou de qualquer forma a corroborar a preocupação com o lapso prescricional das pretensões durante o período de suspensão para julgamento de questões repetitivas de repercussão geral cuja sistemática no ponto se assemelha a do IRDR o Supremo decidiu especificamente em relação aos processos terminais que a suspensão dos processos artigo 1035 para 5º do CTC é facultativa caso sobre estados dos processos há também a suspensão do curso da prescrição da pretensão punitiva até que julgado definitivamente o recurso paradigma pelo Supremo Tribunal Federal a suspensão dos processos não abrange inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios pelo MP e ações penais em que haja réu preso provisoriamente e caso suspenso o processo poderá ocorrer a produção de provas e atos urgentes eu acho que com esse precedente é a discussão primeiro a respeito da aplicação do novo CP100 de 2015 na esfera penal dentro de um diálogo das fontes não há o que discutir e os obstáculos existentes em relação ao acolhimento do IRDR na esfera penal são afastados a partir deste precedente do ministro Luiz Fux do plenário do Supremo Tribunal Federal que eram exatamente os maiores obstáculos práticos de aceitação desse instituto dentro da esfera penal é um tema extremamente interessante o ministro Rogério Schett Cruz tem trabalhado muito como representante da comissão nesse sentido nós temos levados como ele disse aqui até mesmo para fomentar a criação ou o imaginário dessa tutela vamos dizer coletiva ou da fixação do sistema de precedentes na esfera penal nós temos afetado os H6 RH6 com temas relevantes para a sessão tal como foi a questão da multa para fins de extinção da punibilidade agora em relação aos hipossuficientes aos pobres porque mais 50% dos presos não teriam a extinção da punibilidade exatamente porque não poderiam pagar a multa e isso evidentemente era uma exclusão do sistema penal que nós não poderíamos aceitar isso apenas para citar um exemplo da mesma forma a lei o pacote anticrime a lei anticrime quando trouxe os elementos da execução penal e trouxe requisitos para progressão de regime e fixou temas que acabamos tendo que afetar a sessão para exatamente fixar por exemplo que a elevação do percentual para fins de progressão não alcançava na nova lei não alcançava a reincidência não específica a reincidência genérica da mesma forma mais recentemente e esse tema hoje está sendo discutido no tribunal de justiça de Pernambuco está sendo discutido no tribunal do Rio de Janeiro em Pernambuco no IRDR que é o tema de controle de convencionalidade em relação às decisões de corte internacional a respeito do cúmputo em dobro para aqueles presos que estão em sistema degradante em situações degradantes eu julguei um caso na turma depois da sexta turma julgou também e isso provocou IRDR no TJ de Pernambuco e agora segundo informações também no TJ do Rio de Janeiro salvo engano é no sentido de que se estabelecer exatamente parâmetros porque quando se trata de crimes violentos tem uma postura quando se trata de crimes não violentos tem uma outra postura isso com grande repercussão na política criminal e mais ainda com grande repercussão internacional fazendo com que o Brasil seja cumpridor daquilo que pactuou no sistema internacional com a aceitação das decisões dos tribunais internacionais que o Brasil faz parte evidentemente como é o caso desse caso específico eu trouxe rapidamente essas considerações peço desculpa porque dado o adiantado da hora não posso me alongar mas eu queria apenas dizer que nós da área penal estamos um passo atrás de vocês da área do direito público e da direito privado exatamente porque tivemos que aceitar o comando do novo código de 73 ou do novo código de 2015 com os reflexos na esfera penal construir o nosso imaginário nesse sentido e hoje já é uma realidade São Paulo já temos IRDR Santa Catarina tem IRDR TJ do DF tem IRDR o TRF da quarta região também tem IRDR na esfera penal o que nos causa muita satisfação porque ainda que nós tenhamos que discutir constitucionalidade e aspectos problemáticos como é o aspecto da causa decidida nós estamos no caminho certo de reafirmação da promessa constitucional de homens livres de homens justos e de homens iguais e esse é um desafio do juiz constitucional ministro Suzete eu tenho certeza que a minha contribuição é muito pequena dentro dessa dessa discussão exatamente porque a esfera penal como disse é precisa de formatar o seu imaginário é com esse diálogo das fontes e com a preocupação evidentemente do sistema de precedência mas estamos juntos estamos construindo juntamente com vocês e quem sabe que quando a senhora foi presidente do TRF1 e que nós tínhamos 109 milhões no judiciário brasileiro na dicção da ministra Helen Grace no aflite depois do ministro Lewandowski chegamos a ter 109 milhões hoje temos 75 milhões é algo que devemos comemorar sim apesar do número assustador ainda mas devemos comemorar que o modelo tão bem pensado desde aqueles que tentaram reformas tópicas pontuais ao código de 73 como era o ministro Salvo de Figueiredo a quem rendo todas as minhas homenagens o ministro Atos Guzmão a ministra Nancy a ministra Eliana Calmon que trabalharam tanto quanto agora com o código de 2015 sob a liderança do ministro Fuchs e a participação decisiva da professora Tereza Arruda como relatora e portanto tenho certeza que isso estamos no caminho certo apesar de tudo estamos construindo sim estamos suprindo a segunda onda de Capelete que é tratar a tutela coletiva com um imaginário processual coletivo muito obrigado eu cumprimento o ministro Reinaldo Fonseca que deitou luzes sobre o tema inclusive na esfera penal e eu digo ministro ministro Reinaldo que sabemos todos as dificuldades de aplicar esses precedentes no âmbito da esfera penal mas eu me lembro agora recentemente no início de agosto mais precisamente no início de outubro a terceira sessão afetou um tema repetitivo importante que é aquele que diz respeito a possibilidade de se compensar a confissão espontânea com a multireincidência já havia um repetitivo anterior sobre essa questão mas ele não resolveu a questão que surgiu um filhote entre aspas que era a possibilidade de se compensar a confissão espontânea com a multireincidência e também com a residência específica e eu pude perceber que muito sabiamente a terceira sessão não suspendeu os processos porque aí fica os processos tem seu curso normal não há risco de prescrição ou de qualquer outra repercussão negativa sobre o assunto e eu quero aqui pedir licença ministro Reinaldo para ratificar integralmente as palavras de vossa excelência dirigidas a ministra Nancy Andrigue e ao ministro Sérgio Coquina são magistrados exemplares que merecem sim todos os aplausos e todos os aplausos e todo o nosso respeito no exercício da sua função jurisdicional e eu quero aqui dizer também que aqui se falou da questão da constitucionalidade do artigo do artigo 987 parágrafo único do CPC a corrente que advoga a uma grande parte da corrente que advoga a adoção do procedimento modelo para o IRDR sustenta também a sua inconstitucionalidade formal formal porque ele não teria sido produto ele não teria sido produto do resultado das discussões no Senado e na Câmara mas teria sido incluído no parecer final como se tivesse aquela questão tivesse implícita nas discussões e também sobre o viés da inconstitucionalidade material porque se sustenta que aquela disposição do parágrafo único do artigo 987 do CPC estaria a afrontar o artigo o artigo da Constituição que dispõe que é pela competência privativa dos tribunais para dispor sobre as competências e atribuições dos seus órgãos jurisdicionais e administrativos veja-se que é uma questão extremamente intrincada que precisa sim ser examinada pela Corte Especial inclusive sobre esse aspecto de eventual inconstitucionalidade e eu quero aqui acrescentar que o TRF2 o TRF da segunda região já declarou a inconstitucionalidade desse parágrafo único do artigo 987 sobre o aspecto material e também sobre o aspecto sobre o aspecto formal eu quero aqui dizer que esse o ERDR é sim um instituto valiosíssimo mas tem sido de aplicação incipiente mas ele tem sido timidamente utilizado pelos tribunais de segundo grau eu tenho aqui dados que demonstram isso em cinco anos de vigência do CPC de 2015 32 tribunais brasileiros incluindo a justiça estadual e a justiça federal admitiram 469 ERDRs isto dá uma média anual uma média aritmética anual de pouco mais de dois ERDRs admitidos por ano e julgaram todos eles julgaram 240 incidentes apenas um tribunal superior o STM admitiu um IRDR veja-se que se o IRDR tem sido tão timidamente utilizado pelos tribunais de segundo grau é preciso que sejam eles incentivados a utilizar essa ferramenta poderosa e na medida em que o STJ não tem uma posição definida quanto ao modelo que deve ser utilizado no manejo do IRDR sem dúvida isto representa um desestímulo para os tribunais de segundo grau admitirem e julgarem IRDR eu quero aqui indagar se alguém mais gostaria de colocar alguma questão outra questão eu queria ministra Nancy relativamente àquela referência que a vossa excelência fez no início da sua manifestação efetivamente a primeira a primeira sessão tem trabalhado muito ativamente com os recursos repetitivos tanto que tem realizado uma sessão a cada mês tem realizado uma sessão destinada ao julgamento exclusivo de recursos repetitivos mas não é usual que sem qualquer precedente uma matéria a censura eu já percebi eu estava tentando ver TV há duas horas mas eu não tinha percebido tem alguém aí tem alguém aí doutora Maria Lúcia doutora Maria Lúcia o som está aberto o seu áudio está ligado mas como eu estava dizendo não é de ordinário da primeira sessão que se julgue um recurso repetitivo sem que haja qualquer precedente sobre a matéria mas nós tivemos agora no âmbito da pandemia uma situação bem peculiar chegou a STJ um IRDR originário do TRF da quarta região e ele versava foi no início da pandemia por volta de maio por aí ele versava sobre a necessidade de as ambulâncias do SAMU dois tipos de ambulância que representam 80% da tripulação total das ambulâncias do SAMU se haveria necessidade de essas ambulâncias serem tripuladas necessariamente por um enfermeiro essas ambulâncias em 80% da tripulação elas são tripuladas por um motorista e por um auxiliar de enfermagem um técnico auxiliar de enfermagem o ministro Oggi relatou levou esta matéria a demeuração da sessão e pontuou que não tínhamos sequer um precedente sobre essa matéria no âmbito das duas turmas o que deliberamos como a matéria era muito importante nós íamos não íamos julgar naquele momento íamos deixar para o segundo semestre na esperança essa van que hoje se revelou muito van de que no início em agosto de 2020 nós não estivéssemos num ambiente de pandemia que até hoje persiste infelizmente pois bem ponderou-se eu fiz essa ponderação que o assunto era tão relevante inclusive para a questão da pandemia para enfrentar a pandemia que eu sugeria que se porventura no segundo semestre a situação persistisse que nós enfrentássemos o tema e foi isso que ocorreu o tema foi enfrentado em agosto de 2020 e sem que houvesse um precedente sequer das duas turmas mas todos nós já tínhamos ciência do assunto o ministro já tinha liberado o seu voto no primeiro semestre então nós pudemos enfrentar esse tema não é uma situação que ocorre ordinariamente mas neste caso nós nos vimos compelidos a fazê-lo em função da relevância do assunto inclusive para o momento histórico em que felizmente infelizmente ainda estamos vivendo no momento de hoje aqui eu quero indagar se alguém mais gostaria de colocar alguma outra observação as observações que aqui se colocaram pelos três deparatoras foram extremamente lúcidas e nos fazem repensar e refletir sobre a postura que o STJ deve tomar doravante no enfrentamento dessa questão eu franquei a palavra aos debatedores se quiserem acrescentar alguma outra observação ministra Suzete pois não se me permite eu só gostaria aqui de aderir se assim pudesse dizer aderir a essa sinalização dada por vossa excelência acerca da necessidade conveniência de que a própria corte especial a tempo e modo possa trazer uma resposta acerca dessas questões aqui debatidas enfim será fundamental diante de uma divergência de algum modo já instalada notadamente entre a primeira e a segunda sessões era essa observação muito obrigado o ministro Paulo de Taça São Severino nosso nosso capitão da nossa comissão de gestora de precedentes está aqui presente e eu quero ouvir sua excelência sobre essa matéria boa tarde a todos parabéns aí aos nossos palestrantes um painel muito rico e um tema bastante complexo né apenas para esclarecer nós estamos já tentando localizar recursos especiais especificamente sobre essa questão né e já até já localizamos do tribunal de justiça do Pará que eles têm feito e eu acho que muito breve essa questão vai ser submetida a acordo especial para para a discussão que é um tema acho que é um dos temas chaves que nós temos dentro do sistema de precedentes né mas de todo modo parabéns um debate realmente muito rico de todos vocês eu só não vou ficar mais porque agora nós marcamos uma sessão extraordinária da segunda sessão para hoje às 13 horas e agora eu vou ter que almoçar para me preparar para a sessão acho que a ministra Nancy está com o mesmo problema do que eu também solicito a senhora presidente a minha retirada antecipada muito obrigada eu quero agradecer antes de a ministra Nancy se ausentar eu quero agradecer muitíssimo a participação dos três debatedores deitaram luzes sobre tema relevantíssimo para o enfrentamento dessa ferramenta poderosa que é o IRDR e ao mesmo tempo eu não posso me esquecer de agradecer as generosas palavras que me foram dirigidas por todos eles neste momento e ao encerrar eu quero dizer que o CPC de 2015 com aperfeiçoamento de alguns instrumentos como a repercussão geral o recurso repetitivo e com a criação de novas ferramentas como o IRDR e o IAC ele pretende pretende o CPC obter como resultado uma jurisprudência mais uniforme e estável e uma redução do número de recursos e de processos em tramitação no entanto é preciso destacar que este mesmo CPC ele alargou a marcha processual ele houve a dilatação dos prazos recursais que passaram a ser contados em dias úteis e também dilatou o contraditório criando algumas algumas regras que passaram a exigir a impugnação de determinados recursos que não eram na vigência do CPC de 73 por isso o grande desafio que se apresenta para todo o judiciário é preciso que o judiciário em todas as suas instâncias assimile essa cultura de formação de precedentes qualificados e em todas as suas instâncias trabalhem pela sua implementação e pela sua adequada gestão tenho eu que se isso não for efetivamente implementado nós teremos uma piora do estado em que hoje se encontra o poder judiciário brasileiro condenado a um infindável trabalho numa missão que eu compararia àquele castigo mitológico de Sísifo é infindável trabalho precisamos então que trabalhar com esses instrumentos porque é preciso como diz Tarufo que as cortes brasileiras trabalhem menos para que trabalhem melhor imprimindo celeridade eficiência aos seus julgados eu encerrar eu quero aqui lembrar o saudoso ministro Salvo de Figueira Teixeira um grande entusiasta da reforma da nossa lei processual dizia o ministro Salvo Teixeira que diante de grandes desafios e nós estamos aqui no momento diante de um grande desafio a enfrentar e a bem interpretar o IRDR diante de grandes desafios é preciso sonhar mas não é preciso apenas sonhar é preciso sonhar e trabalhar trabalhar muito exercitar pragmaticamente os ideais aproximar o amanhã lembrando-nos das palavras que Cervantes colocou na voz de Don Quixote quando se sonha sozinho é apenas um sonho mas quando sonhamos todos juntos é o começo da realidade pois bem que nós do judiciário possamos unir nossas forças nossos sonhos nossos trabalhos e nossas energias para construir e consolidar dia após dia esse sistema de precedentes qualificados concebido pelo CPC de 2015 uma ferramenta poderosa para a pacificação social só assim tenho certeza nós poderemos legar as gerações futuras o judiciário melhor sem o qual diz Rui Barbosa não há verdadeira democracia assim sendo a doutora encerrada essa mesa de trabalhos cumprimentando mais uma vez a todos aqueles que dela participaram brilhantemente tenham a certeza de que podem daqui sair hoje com a sensação do dever cumprido e do dever bem cumprido ficam aqui registrados os agradecimentos da comissão gestora de precedentes e do tribunal pela sua valiosa participação Obrigada Senhoras e senhores o Superior Tribunal de Justiça agradece a presença de todos ao tempo deseja uma ótima tarde Ministra Nancy parabéns por essas flores lindas Obrigado Obrigado